Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que cês tão, mano? De boa? Tranquilos? Seguinte, rapaziada, estou aqui no StumbleGuys, garantido aqui no StumbleGuys hoje com vocês, tá? Fizemos aí dois ou três dias direto de RP, então acho que cês tão merecendo um StumbleGuys também, né, rapaziada? Pra quem achou que não ia ter mais StumbleGuys aqui no canal, eis aí a surpresa de vocês, mano. Vamos começar aqui, ó, pegando os nossos três giros grátis, né, como a gente sempre pega, daquele jeito cabuloso que a gente conhece. Inclusive, tô aqui, mano, com o Enaldelson. Deixa eu já chamar ele aqui e ver se ele atende aqui, ó. Porque ele também vai participar da live com a gente, fechou, rapaziada? Não vamos fazer a live sozinhos, mano. Enquanto isso, vamos girando aqui a roleta, mano. Tô tentando ligar para ele, fazer uma ligação. Inclusive, mano, tô comendo um negócio aqui que eu quero até saber se vocês gostam, mano. Chama Gorgonzola. Queijo Gorgonzola. Cês gostam, mano? É um queijo diferenciado, mano. Ele parece um queijo mofado, tá ligado? Olha só. Tão vendo? E eu gosto. É salgadinho, tá ligado? É diferente. William Silva, obrigado pelo primeiro superchat da live, meu parceiro. Um salvezão especial pra você. Inclusive, o nome dele até no YouTube é BRN William Silva. É da nosso time aí, BRN, mano. Ó, rapaziada, é o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar um dinheiro, mano. Ó, vou colocar uma grana aqui, rapaziada. Quero nem saber, mano. Deixa eu ver. Olha, agora tá em... Tá em reais, né? Isso é bom, hein? Em reais é mais fácil de ver as coisas. Nossa, esse aqui era um negócio da hora pra gente comprar, hein? Se liga. Nossa, mano. Porque, olha, tem o que a gente quer, o especial que a gente quer, tá ligado? Mas não, mano. Vamos comprar, assim, com mérito. É ou não é, rapaziada? Vamos pegar esse aqui, então. A gente vai pegar aqui umas gemas e umas fichas. Beleza. Deixa eu ver o Stumble Pass, mano. Falta nove dias pra completar, pra girar, virar o Stumble Pass e a gente conseguir outras coisas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se o Enaldelson já está aqui. Ó, calma aí. Olha lá, ó. Vamos ver, vamos ver se ele vai atender nós. Ele tá abrindo a live dele, provavelmente. Provavelmente abrindo a live dele, mano. Vamos girar no roleto aqui, ó. Acontece essa aqui também, ó. Porque essa aqui é uma das mais importantes, mano. Essa daqui é a única que a gente vai conseguir o nosso... Nossa skin especial, né, mano? É a única que vai trazer pra gente a skin especial, mano. Ó, você recebeu o Berserker. Berserker. Caramba, eu nunca tinha visto essa não, mano. Será que essa é uma das skins novas que tá tendo no Stumble Guys, velho? Olha isso, ele tem uma tatuagem, tá ligado? Caraca, mano, eu vou usar ele. O que vocês acham, rapaziada? Vamos usar ele, mano. Vai dar uma diferenciada, tá ligado? Só pra ser um pouco diferente, mano. Cadê? Berserker, 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 Berserker. Como é que fala? Berserker. Cadê ele, mano? Vocês viram? Calma, raro. Não, vamos lendário. Eu não sei, mano, se ele é raro, se ele é lendário. William Silva, obrigado por outro superchat. Inclusive, Jodinhos. Jodinhos NN. Obrigado pelo superchat, mano. Não soube falar de lei aqui direito, mano. Mas, muito obrigado. Mano, vou de Natal. Vou de Natal porque agora eu tô cabuloso, tá ligado? Não, vou de esqueletinho, mano. Esqueletinho porque esqueletinho, tá ligado? Sei lá, tem um aspecto de que vai ganhar todas. O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que eu vou ganhar todas sendo esqueletinho? Eu acho que a gente vai ter uma certa vantagem, tá ligado? Ó. Vamos ligar pro Enaldão aqui. Eu acho que agora ele vai atender, mano. Ligando. Vamos ver se o Enaldão vai atender agora. Três. Dois. Um. E... Cadê? 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 Caraca, rapaziada. Ele não atende, mano. Atende. Aí. Aê, pô. Atendeu. Oi. Oi. Achei que você não ia me ligar, não, mãe. Eu achei que você tava com medo, hein. Com medo de quê? Do você? Eu achei que você tava com medo de mim, mano. Ai, meu Deus do céu. Coitadozinho. E aí, Enaldelson? Tá preparado, então, pra uma jogadinha hoje de Istanbul Guys? A parada é a seguinte, Breno, eu já vou te adiantar. Ih, rapaz. Pode adiantar. Ó, o negócio é o seguinte. O Breno me mandou um WhatsApp hoje, mais cedo. Falei, Enaldinho, seguinte, X1 no Istanbul Guys? Ó, eu falei, ah, mano. Pra quê? Sempre ganho, né? Super ganho. Vai ser facinho. Ah, mas topei, mas topei. Mas eu só topo esse X1 pra valer se a gente conseguir tornar isso aí uma paradinha mais interessante, tá ligado? Uai, o dinheiro já não tava interessante? Não, pois é, mas uma quantia um pouco maior, tá ligado? Ah, entendi. Você tá na minha live aí também? Tô aqui também, tô aqui também. Olha o que eu vou mostrar pra você, olha o que eu vou mostrar pra você. Presta atenção, presta atenção. A aposta de hoje, pra quem ganhar, é isso aqui, ó. Tá vendo? Conta comigo, conta comigo aqui, ó. Conta comigo aqui, ó. Money, cash, dinheiro, dinheiro vivo. Eu vou apostar com você também aqui, ó. Isso aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 notas de 100, mil reais. Milzão? Milzão. Pra jogo, pra jogo. Quem ganhar, leva mil conto. Mil conto e isso aqui que tá na minha mão aqui, ó. Calma, deixa eu ver, deixa eu ver. Não sei se você tá conseguindo dar uma olhada aí. O que que você tá... Isso aqui que tá na minha mão aqui, ó. É isso aqui que eu vou... Ah. Isso aqui é um bolo? Não. Isso se chama queijo gorgonzola. Entendi. Entendeu? Entendi. Ó, vamos parar de papinho? Eu já te enviei aí o códigozinho pra você entrar aqui na minha sala. Ué, Brin, você é um cara rápido, cara. Já sou ágil. Já tá aí no seu negócio. Brin, é um cara sempre veloz, sempre sagaz. Você não explanou esse código aí não, né, meu mano? Ô, Brin, pelo amor de Deus, tá achando o quê? Tá querendo ensinar o padre a rezar missa? Uai, porque você é meio amador ainda, tá ligado? No Istanbul Guys. Então a gente tem que ir com calma. Ai, ai, ai. Eu vou fingir que não tô nem escutando uma coisa dessa. É, rapaziada. Então vamos lá. Vamos ver o que vai dar esse aqui. Então, esse aqui já tá valendo ou é primeiro da roda pra aquecer? Você que sabe. Você quer fazer um aquece só pra negociar? Não, é da real. Já vão quebrar tudo, Brenner. Já começar na quebradeira? Quais são as regras desse X1? Não, mano. Isso aqui é X1 de rua, meu parceiro. Tem regra não, tá ligado? Isso aqui é X1 de rua. X1 de rua. Inclusive, tira essa skin especial aí que você tá muito modinha, mano. Você tá muito modinha pro meu gosto. Não, especial, pô. Especial todo mundo tem hoje em dia, mano. Especial todo mundo tem, abre aspas. Brenner me falou isso. Ô, Brenner, deixa eu te contar uma coisa. Você quer bonguês, filho. Todo mundo tem. Não, especial não é exclusividade, mas não, tá ligado? Aqui. Deixa eu te falar uma parada? Pode falar, fica à vontade. E o churrasquinho hoje depois, vai bancar ou não vai bancar? Churrasquinho hoje? Não, você tá brincando comigo aí. Hoje, pós-live. Aonde? Aí ou aqui? Aqui. Ai, meu parceiro. Vai ter aí mesmo. Se tiver, eu vou. Eu já tô deixando claro. Vai, vai. Igual foi ontem. Não. Se tiver churrasca aí hoje, eu confirmo a minha presença. Agora eu quero ver. Ô, rapaziada. Eu vou explanar pra vocês aqui na live ao vivo. O Brenner, mano. Ah, meu Deus do céu. É um dos piores amigos que existem. Que isso? Tava na gravação aqui. Tava na gravação aqui. O Brenner, pós, vamos sair pra comer um cheeseburger? Não, vamos, Reinaldão. Vamos sim. Vamos comer um hambúrguer. Bora. Mas, meu irmão, deu de noite. Sumiu. Nem respondia mais. Não, respondi sim. Não vem, não. Respondi. Respondeu. É porque ontem acabou que eu... Fiquei... Pô, minha cabeça começou a dar aquela... Tá ligado? Aquela doída, tal. Pós-live ali. Pós-gravação. Aí eu falei assim, pô, vou deixar pra próxima. Foi tipo assim, top 3 de desculpas mais ridículas que eu já vi um ser humano me dar, mano. Eu te dou 30 segundos pra você pedir desculpa e eu fingir que eu não escutei isso. Que isso, mano. Dor de cabeça é uma das piores dores que tem, mano. Assim, incomoda, tá ligado? É incômoda. Eu concordo. Eu concordo agora. Eu acho que é desculpa. Tá ligado? Que isso, mano. E outra, ainda tive que ir no supermercado com a Natália pra comprar algumas coisas que estavam faltando, tá ligado? Entendi. Estavam no final. Então, tipo assim, pô, tava no supermercado. Tanto que quando eu te mandei aquele áudio, eu estava fora de casa e tava no supermercado, entendeu? Aham, entendi. O que é que você tá fazendo no supermercado? Comprar algumas coisas que estavam faltando. É ou não é, amor? Tô falando a verdade? Tô mentindo. Tá vendo? Grito aqui, ó. Ok. Pergunta pra Natália. Por que ela não foi no hambúrguer ontem comigo? Amor, ele tá te perguntando por que você não foi no hambúrguer ontem? Fala com ele que você teve caridade comigo. Ô, Brenner, não quis ir, aí eu não fui, entendeu? Ok. Ah, ela tá rindo da minha cara aqui agora, ó. Pô, amor, aí você me quebra, pô. Aí você me quebra, tudo que eu falei foi por agabacha aí. Isso que não dá, mano. O Brenner é cara de pau. Tudo que eu falei foi por agabacha. Aqui, seguinte, eu tô vendo que tá eu na primeira finalzinha, é isso mesmo? Na primeira? Uai, já começou assim, né, mano? Já começou... Aqui, quantos coroinhas você tem? 350? Não, 350? Ah, tem 350 nada. Ô, vou chutar. Vou chutar. Eu acho que você tem em torno de 70, 75 coroas. Passa muito disso, não. E você, tem quantas? Eu? Não, o pai aqui tá com um número um pouco mais avantajado, entendeu? 140 aí, tá bom pra você? 140? 140, mas nem aqui nem na China, filho. Cria vergonha na sua cara. Dá uma telada aí que você vai ver, meu parceiro. Não precisa chorar, ficar triste ou sentir... Não, 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 não. Eu caí, mano. Isso, 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 isso. Não, essa queda minha aqui, ela foi complicada. Isso, papai! Só depende de mim agora e de mais ninguém. Não! Nossa, eu bati na bola também. Ai! Ai! Não deu, Brenão! Não deu, não, Brenão! Essa aí, você sabe que era minha, né? Essa aí, você sabe que era minha, né? Não teve jeito, papai! Tá, primeiro da roda, vamos lá, 0x0. Começou de novo. Primeira da roda, ele disse. Primeira da roda. Ai, meu Deus do céu, quase que eu mostrei a sala. Você mostrou a sala? Então, bora. Tá, essa aí valeu 1x0. Mas não tem problema. Na última vez, você começou 1x0 também e perdeu de 11x4, tá? Na verdade, você começou de 3x0. Você lembra disso? E aqui, e aqui? Essa vai ser de quanto? Só pra eu raciocinar aqui. Uai! Você que sabe quantas que você aguenta aí. Quantas que você aguenta? Abre aspas, Brenner. Ô, Brenner, deixa eu te falar um negócio, mano. Pra ficar te dando porrada, eu fico aqui até amanhã, tá ligado? O papo foi dito. Então tá. Então, o primeiro que eu fiz é 10? De quebra, de quebra. Ok, 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 ok. De quebradinha, só pra começar. Ok, ok. Ô, Brenner, e o GTRP? A gente tem que jogar depois também, hein? Uai, você me falando isso? Não, você tá de sacanagem comigo aí. Não é, tipo assim, eu tenho muito tempo que eu não jogo GTRP, muito tempo. Mas, tipo assim, eu tava, eu tava querendo voltar a fazer live na Twitch, que tem um tempo em que eu não faço. Mano, a hora que você quiser, a gente joga, mano. Tá ligado? A galera, inclusive, tá me cobrando até. Você não tem noção, mano. A galera me cobra todo dia de TRP, mano. Sabe o que é o seu problema, Brenner? Ah. Você é miguezeiro, mano. Calma, tô te falando. Olha, olha na minha live e nos meus comentários, se você vê algum comentário diferente de RP. Juro. Se você entrar agora na minha live, você vai ver os comentários literalmente. Vocês só querem ver o Brenner jogando RP? Não, não, tem um comentário que não seja RP, juro. É isso que não dá, galera. Vocês têm que ser, vocês têm que ser mais, mais versátil. Isso, mais ecléticos, é ou não é? Mais ecléticos, estarem dispostos a um entretenimento de qualidade, independente do jogo que for jogado. Eu mesmo tava querendo chamar o Brenner pra jogar também, como é que chama aquele teu jogo lá, mano? Fall Guys também? Tu tem Fall Guys? O Fall Guys é mais antiguinho, né? Mas eu nunca joguei, você acredita? É, Fall Guys, Fall Guys tá da hora. Joguei esses dias, mano. É um Stumble Guys, tipo assim, melhorado em um milhão de vezes por cento, tá ligado? É, é porque, querendo ou não, o Stumble Guys é a mesma coisa desde quando eu comecei, tá ligado? Não mudou muita coisa, não, pra falar a real. É igual, pra você que é mais ruinzinho no Stumble Guys, no Fall Guys, então você tá ferrado. Não, não, é igual eu falo com a galera aqui, tipo, a galera tá de prova, a galera da live aí, que é sempre os mesmos bugs, tá ligado? Sempre os mesmos, as mesmas skins, atualiza, lança uma skin, uma pinha e acabou, daqui três anos é outra atualização. Pois é, mano, isso eu acho pai, mano. Igual, eu vou falar pra vocês, galera, eu gosto muito de jogar Stumble Guys, acho um jogo muito divertido. O problema, mano, é que se o jogo não fizer algumas coisas diferentes, mano, pra deixar o jogo mais legal, começa a ficar cansativo, mano, tem que fazer um trenzinho novo ali, uma malemolência, tá ligado? Igual, me responde. Pra você, ainda tem graça giraroleta? Mano, eu tenho todas as skins, todas. Aí lançou três skins especiais depois da atualização, já tenho as três. É mesmo? Lançou três especiais? Não, três épicas, né, que a gente tem como um especial. Pois é, eu achei que ia chegar uma especial diferenciada, tá ligado? Mais, sei lá, mais cabulosa. Mas não, assim... Tava querendo uma especialzinha nova, mano, balada, pra conseguir. É, mas pelo visto... E esse soquinho no ar aí, você tá treinando boxe sem contato? Ué, eu não posso não? Não, acho da hora, acho da hora. Acho, inclusive, que assim... 2x0 aqui vai ser difícil, viu? Se você for uma pessoa corajosa o suficiente, você me espera na boca do gol e a gente troca um soco antes de entrar na... Na boca do gol aqui, onde eu tô aqui agora? Se você for corajoso, você me espera pra gente trocar soco. Se você tiver coragem. Se não tiver coragem, você passa aí, pô. Olha ele ali, olha ele ali, rapaziada. Não, eu vou fazer, eu vou ser bobo não, eu vou ser bobo não. É, eu vou ficar aqui mesmo, então... Não acreditável, mano. 2x0 com muita folga. Quer dizer, 1x1, na verdade. 2x0, você tá de sacanagem, né? Calma aí. Tu me respeita, filho. Tu me respeita, tu respeita a minha história. Foi mal, eu errei, errei. Errei, errei miseravelmente. 1x1, já pra começar esse negócio aqui. Eu sempre começo... Ai, meu Deus. Ah, deu falha pra entrar na sala. Vou criar uma outra aqui, peraí. Seu número? De telefone? Tem alguém te ligando aí? Mano, se eu te falar... Não, eu vou até fechar meu WhatsApp aqui. Mas assim... No meu WhatsApp, você tá com seu nome. Não tem nem como ver seu número. Só se eu fosse nas suas informações, tá ligado? Não, não foi eu. Se você perguntar pro chat, você sabe que eles vão falar que vazou, né? Eles são trolladores, mano. Eles gostam de trollar. Na Creditable. Não, não vazei. Pode ficar tranquilo. Se vazei também, você pode ficar tranquilo. Eu compro o chipzinho e te dou. Ah, não. Aí resolveu todos os meus problemas. Resolvi seu problema. Acabou. Não tem problema, não. O chipzinho, porra. O chip, acaba com a minha vida. Cai com 30 contos, tá ligado? Perdi senha de tudo, tá ligado? Tudo bem. Eu arco com esse prejuízo aí. Pode ficar tranquilo. Ô, Brennan, sabe onde eu tava agora? Aonde? Na Porsche. Você tava na loja da Porsche? Tava, né, mano? Imagino que tava só passando pra olhar, né? Você não tem condição pra isso não. Então, eu fui, na verdade, pra instalar o carregador do meu carro novo, que vai ser híbrido. Você tá falando sério? Sério? Você tem condição pra isso? Então, o brinquedo aconteceu. De tanta gente jogar aqui as apostinhas, tá ligado? Ah, você ia falar que deu o suficiente pra você comprar uma Porsche. Então, não o suficiente pra comprar uma Porsche. Mas o suficiente pra pagar a instalação do sistema de carregamento, tá ligado? É mesmo? Deixa eu te perguntar aqui. Vou te expor um pouquinho. Qual Porsche que você comprou? Mãe, então eu comprei a Panamera 2022. Tá ligado? Aquela? É. E uma outra pergunta um pouco mais apetitosa. Quanto que foi essa brincadeira aí, meu parceiro? Ah, mano... Fala, fala, mano. Não tem problema, não. Todo mundo aqui é parceiro, né, rapaziada? 700. 700. 700 o quê? 700 reais, né? Ah... 700 mil reais, Renaldo? 700... Pô, 700, pô. Aí você interpreta como você quiser, mano. Você pagou 700 mil reais, mano? E um carro, mano? Mano, se você comprar uma bicicleta, você chega no mesmo lugar, mano. Mas demora mais, você concorda com a bicicleta? Você demora mais um bocado. Então, então, eu vou te falar o que é que não demora mais. Tu tem ar-condicionado, você concorda? Uma passagem de metrô. Pronto. Vem se no momento. Mas você concorda comigo que uma passagem de metrô é realmente útil, é muito bom, ônibus também. Só que não vai ter o ar-condicionado, não vou ter o mesmo conforto, tá ligado? Faz sentido. Isso aí você tem um ponto. Você tem um belíssimo de um ponto. Você pode ir pra minha casa todo dia de ônibus, mas não vai. Por que que você não vai? É mais barato do que a gasolina que você gasta. Porque não tem no horário que eu preciso. Se não, vier a todo dia, tá ligado? Entendi. Ô, Brenin, deixa eu te contar. Você com essa sua cara aí. Já pegou alguma vez ônibus na vida, Brenin? Eu? Seja sincero. É. Meu parceiro, eu vou te falar a real. Eu só andava de ônibus até os meus 17 anos de idade. 18 anos de idade. Ô, Brenin, você? Você? Ônibus e metrô. Por mais que o metrô aqui de Belo Horizonte não seja lá aquelas coisas, né? Mas. Isso que não dá, mano. Tô te falando. Você não tá acreditando em mim? É. Ônibus toda hora. Inclusive, pra ir pra sua casa nas primeiras gravações, você lembra daquele apartamento que você morava? Ô, ô, ô. Circular ali, ô, move? Ô, move? Ué. Era todo dia, fi. Eu, Brenin, queria te contar. É, final. Final, se sabe que você for um mapa novo, eu te dou um pau. Ih! Eu não perco, não. É um mapa novo. Esse aqui eu não perco, não. Mapa novo, eu contra o Brenin na final. Esse aqui eu não perco, não. A galera já tá ligada. Mano, eu nunca na minha vida... Ih! Não! Ah, não, velho. Eu perdi também, eu perdi também. Ah, mentira, velho. Nós dois, mano. Você deu um... Foi isso, mano. A gente... Ah, mano, não tô gritando isso, não, velho. Que coisa horrível, velho. Não, aí foi feio. Aí foi feio. Eu te dei um soco, tu me deu soco e nós dois caímos. Eu queria dar uma curtida no mapa, tá ligado? Dar uma andada, brincar um pouquinho. Ficar só eu e você ali na final. Deixar uns boot e tudo pra ganhar. O tanto que foi paia. Você tá na sala ainda ou você saiu? Já criou outra. Não, não voltei pra sala, não. Deixa eu criar uma outra aqui. No tanto que foi paia essa partida aqui. Não tô nem acreditando nisso, não. Tipo assim. Também é paia. Aqui, cria a sala enquanto você cria. Eu vou só mandar um salve aqui pro chat, demorou? Fechou. Eu vou... Enquanto você manda um salve, eu vou girar uma roleta aqui. E aí, assim que você voltar, eu crio e a gente continua essa discussão. Rápido. É, rapaziada. Pelo visto, o negócio deu ruim aqui, mano. Cês viram isso, mano? Pô, finalzinha, mapa novo, tá ligado? Vai lá e me acontece uma coisa dessas, mano. Aí é sacanagem demais, velho. Aí eu não tô nem acreditando. Pô, velho. Era pra ser maior final épica, tá ligado? Mapa novo. Primeira final que eu ia contra o Enaldo no mapa novo. Inclusive, hahazinho, obrigado pelo superchat, meu parceiro. Tamo junto demais. Salvizão especial pra você, meu mano. Tamo junto. Aí, mano. Primeira vez que a gente vai no mapa novo, perde nós dois. Não tô nem acreditando que isso aconteceu, não, mano. Mas como é que ele perdeu, mano? Não era pra ele ter caído, não, rapaziada. Pra falar real. Tipo assim, ele caiu meio de... Não sei. Eu caí porque ele usou emoji em mim e eu caí na lava atrás de mim, tá ligado? Ele deve ter caído pro outro lado, né? Deve ter acertado o Sokin também. É, enfim. Não tem problema. Vivendo e aprendendo, né, rapaziada? Mano, aquele mapa ali com os inscritos deve ser a coisa mais difícil que eu já joguei. Porque é um monte de emoji um atrás do outro, mano. Cês imaginam. Cê tá é doido, fi. Enfim, vamo lá. Espera ele voltar. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui as minhas roletas e aumentando cada vez mais o quê? A minha... Como é que fala? É minha coleção. É ou não é, rapaziada? É, mano. Vamo lá. Vamo girando as roletas. 35. É, não. Vamo continuar essa aqui, porque essa aqui eu tenho menos visual comum, tá ligado? Visual comum é uma parada que eu ainda não tenho muito. Inclusive, rapaziada, deixa o likezão aí na live. Quem quiser mais live de StumbleGuys. Quem tá curtindo. Quem quer que essa live seja mais longa. Deixa o likezão aí na live. Demorou? Quanto mais like tiver, mais tempo a gente fica aqui. Demorou, rapaziada? Fechou? Estamos combinados? Então, beleza, mano. Bora lá. Deixa eu até já voltar aqui. Pra ele ver que eu voltei. Pra quando ele voltar, eu ter voltado. E ele voltar e voltaremos. Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada, mano. Mas... Ô, bebê! Aí, voltou. Então, vamo lá. Vou criar aqui nosso mapa. DrizFFZ. Obrigado pelo superchat, meu parceiro. Ô, ia ser a primeira vez que a gente ia jogar o mapa novo. Na final. E a gente simplesmente fez feio. Vamo fingir que isso nunca aconteceu, tá ligado? Eu tava felizão, mano. Pô... Foi um... É, tipo assim. Eu achei que você não tinha caído. Eu achei que, tipo, eu te dei um soco. Você me deu um soco. Eu caí e acabou. Quando você falou que caiu também, eu fiquei... Eu confesso que me deu uma felicidade no peito. Ó, eu te mandei o código aí, ó. Quando a sua derrota corresponde a... A uma chance maior de eu ganhar mil reais, sim. É isso. Entendeu? O maior problema é esse, mano. Desumildade, tá ligado? Pô, se você me matou... Mas se eu torcer por você, eu vou estar torcendo contra mim. É, não. O negócio é a humildade que te falta mesmo, às vezes. Mas aí tá suave, mano. Suave. Eu vou te ignorar, mano. Eu vou ignorar você. Hum, comendo um queijo em Gorgonzola aqui, ó. Tá da hora, viu? Bora lá. Vamo ver que mapa que vai ser esse primeiro. Ih, o pior mapa de todos. Ah, mas pra gente não dá muita diferença. Porque como é boot... Os boot são meio... É. Aí você tem um ponto. Eu não sou muito fã também desse mapa, não. Mas se tiver que passar por ele, eu passo também. Não tem muito segredo, não. Não, não tem muito segredo, não, mano. Isso aqui é de boa, tá ligado? De boa, sim. Quando é com os inscritos, é ruim. Você já jogou esse mapa aqui contra os inscritos, mano? É, que aí, tipo assim... É aquilo que você me fala... Nossa, velho. Não é nem pra gente inscrito pra te derrubar, não. Pelo amor de Deus. Essa aqui foi feia. Essa aqui foi feia mesmo. Nossa senhora. Que isso, eu caí de novo, mano. Nossa, Brenner. Para com isso, mano. Eu tenho vergonha, mano. A gente tá fazendo uma live e meus inscritos vendo uma performance dessa. Isso aqui eu vi foi muito feio, mano. Muito feio. Pior que... Os botes na frente do Brenner. Nossa senhora. Não, mas eles vão me ajudar agora que eles vão ficar... Fazer piso em um lugar aqui, ó. Por que você tá esperando aí, meu parceiro? Posso entender? Ah, eu não posso? Ah, meu Deus do céu. Fica aí então, tá? Fica aí pra trás então, enquanto eu passo aqui na sua frente. Ai, 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 ai. É, meu parceiro. Dá uma olha aí pra você ver. É, meu parceiro. É, meu parceiro. Tá um a um, filho. Fica na tua aí. Podia ter como, mano. A gente jogar só block dash, né? Só uns rolês diferentes, né, mano? Mano, tem como. Tem como jogar só block dash, pelo que você me falava. Só pra norma, tá ligado? Uma play diferenciada, tá ligado? Só que eu não entendi se tem que baixar, o que tem que fazer, tá ligado? Tipo... Enfim, depois eu vou dar uma olhada nisso aí. E aí vai ser, tipo assim, pode ser um campeonato só de block dash, tá ligado? Quem é o melhor jogador de block dash da Elo? Cabou, cabou, cabou. Você já lança uma dessa aí e acabou. Inevitavelmente. Agora. É. Ih, você sabe que agora um de nós vai ter uma coroa a mais que o outro, você sabe? Você tem essa consciência, né? É. Ou eu ou você agora. Tipo assim. Não tem disputa aqui mais, não. 1x0. Ah, mano. Pelo amor de Deus. 2x0. O meu time falha miseravelmente. O meu time é ruim. Mas de um tanto aqui que você não tem noção. 3x0. Que isso, mano? Ô, time. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, mano. Time ruim do caramba. Tá, deixa eu fazer gol. Eu vou fazer porque é o seguinte, mano. Eu tô achando que... O problema tá sendo... Ali, ó. Já fiz um. 4x0. Não, já fiz um também. Já fiz um. Tem essa não. O problema é eu ficar ali tentando só defender, tá ligado? É. Nossa senhora, mano. 1x0. Eu acho que eu num x1 nunca dei um pau tão grande a alguém na vida. Não, isso não é um x1. Eu nem considero esse x1. Eu considero isso... Não, eu considero isso um 8x1. 8x1. Tá ligado? Isso, cara. O Brinha tomando um pau, mano. Tá ridículo isso. Tá ridículo. Tá ridículo. Tá ridículo. Não, mas tá gostoso. Assim, eu vou ser sincero. Olha, ele fez um também. Eita! Eita! Pera aí, pô. Pera aí, pô. Bora, time. Bora, time. Bora reagir nesse negócio aqui, time. Não, não. Não, time. Bora, time. Vai, time. Pelo amor de Deus, faz gol lá, mano. Vai, time. Vai, time. Não! 8x1. 8x1. Ai, acaba. Ai, acaba. 5x1. Ai, 4x3. Ai. Já era. Já era, Fabrício. Já era, Fabrício. Já era, mano. Meu time foi muito ruim, mano. Meu Deus do céu. Ó, mano. Ó, mano. O pai goliou, filho. Fui lá pra frente no ataque só cabeçada de qualidade. Meu time é muito ruim. Só cabeçada de... Nossa, o problema é que eu sou péssimo nesse mapa, Brenin. É só boot, Reinaldo. Esse mapa é seu, mano. Nossa, mas eu sou muito ruim, mano, nesse mapa, cara. Será que mesmo sendo só boot eu vou conseguir, cara? Não, não tem como você não conseguir, tá ligado? Olha os boots, mano. Eles têm nem emoji, velho. Eles vão por baixo, mano. Os boots tão indo por baixo, mano. Caí, na moral. Tomou. Tomou. Sabia. Tomei, mas foi proposital. Você viu, né? Proposital não foi, né? Vamos combinar. A bolinha, a bolinha sapeca. Já viu bolinha sapeca? Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar um aí, ó. Ó, ó, vai tomar, ó. Vai cair errado. Ó o soquinho que você vai tomar aí agora. Ó o soquinho, ó o soquinho. Vai tentar passar e toma ali o soco. Nossa, mano. Meu Deus! O bote aqui, pai. Vai tomar, vai tomar. Tá fazendo feijão com a roça. É, o bote tá aqui na cola, filho. Tá maluco. Tenta passar dessa bola aí. Vai tentar. Não, pô. Aí você deu mole, pô. Aí não, pô. Você não tem coragem de deixar o bote passar. Ô, Brenin. Ô, Brenin. 2x1. Fica caladinho. Demorou? Caladinho. Não vaza a sala pra ninguém, não. 2x1. 2x1 assim. Com uma certa facilidade, né? Vamos concordar que não teve, não tive muita dificuldade. Você achou fácil? Ah, eu acho assim. Eu acho que beira a ignorância. A ignorância. Você falar que achou fácil uma partida onde só os boots jogaram. Assim, eu confesso pra vocês que eu achei relativamente fácil. Ou, eu tô me lembrando aqui do último campeonato que ficou 3x0 pro seu início. As três primeiras partidas foram simplesmente partidas onde eu perdi onde era time. Você tá... O seu problema é esse, mano. Essa desumildade. Achar que tudo na vida é isso aí, mano. Achar que tudo na vida é passado, filho. Vive o presente. Demorou que quem vive de passar é museu, mano. Então, vamos. Você vai usar um emoji aqui? Se não usar, eu uso. Nossa, mano. O tanto que você foi mau caráter. Tamanho mau caratismo. Mas essa aqui, mano. Você pode usar emoji à vontade, filho. Não vai fazer diferença. É o início, mano. Otário. Ah, você me chamou de otário? É isso mesmo? Ah, você não fez isso, não. Nossa, eu achei que ia dar, mano. Eu achei que o cara ia tomar... Não! Nossa, eu tomei paulada na cara. Já toma aí, tá? Tomou, né? É, eu tô ligado. Vambora. Vamos ganhar esse negócio aqui. Ah, meu Deus do céu, mano. Olha, tem uma coisa de jogar com o bot que me irrita, mano. Os bots podiam passar da sala um pouquinho mais rápido, mano. Ficar esperando os bots passarem me incomoda um pouco, tá ligado? Isso é chato mesmo, isso é chato mesmo. Não, e outra. É muito fácil se farmar uma coroa aqui nesse jogo. Pode falar. Você cria a sala só você e busca. Cria a sala só você e busca. Cria a sala só você e busca. Tá bom, mano. Não tem muita dificuldade não, tá ligado? Isso. Ainda bem que esse mapa caiu agora, porque se caísse na final, talvez eu perderia. Mas pode ser que você perca aqui agora também, eu vou só contra o boot. Ah, não, mas eu posso perder. Não, perder agora pro boot não, pô. Não, você não fez isso, não. Uai, e o que apareceu em cima da sua cabeça aí que foi você tentando fazer também? Ô, zero necessidade. Ô, Brené, deixa eu te falar uma parada pra você, mano. Fala pra mim, fala pra mim. Não, verdade. Você pode ter... Olha lá. Nossa, o Brené tá bem na frente dessa. Por que você tá com essa skin fedorenta aí sua? Não tá com uma skin especial? É, meu parceiro, pra provar que skin não faz jogador, não. Você tá me entendendo? Entendi. Então, se é o bonzão que joga sem skin. Não. Com uma skin, skin qualquer um tem, tá ligado? Qualquer um tem. Essa aí é uma skin lendária também, filho. Pouca gente tem. Cada cara é de pau. O cara vem com uma skin especial e eu ainda fico brincando aqui, ó. Vem cá, vem trocar um soco na boca. Vem trocar um soco. Vem trocar um soco, vem. Olha. Vem, 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 vem. Nossa, ruimzinho demais, coitado. Ih, olé. Toma ali. Pronto. Dei e entrei. Pra não ter chance de você dar de novo e eu me sentir mal. Demorou, demorou. Demorou. Pra ficar tipo assim, eu fui o último, tá ligado? Igual criança, igual criança. Tem o bonzão, né, velho? Tem o bonzão. Uai, você viu ali, você viu ali. Tomou ali, tomou ali o escorregão ali. Tomou ali o apavoro. Vai, gente, passa só mais um aí, pelo amor de Deus aí. Aí, ó, passou o bombeiro ali, ó. Perfeito, vambora. Final? Finalíssima, né? Finalíssima. Vamos ver que mapa que você vai perder. Ô, Brené, será que a sua live vai render, mano? Porque vai acabar muito rápido, tá ligado? Mano, eu acho o seguinte. Eu acho que o negócio é ter humildade. Então, agora, eu vou ter humildade. Pé no chão. Bora lá. Eu vou tentar, mano. Você é muito melhor que eu, mas eu vou tentar. Tá vendo, né? Você sabe fazer a burla de não cair? Sabe fazer a burla de não cair na... Na... Quando você perde? Quando você perde, você usa o bloco pra pular de volta? É... Não. Nunca usei essa burla, não. Ótimo, ótimo. Porque eu também não sei. Se você também não sabe, tipo, vai ser justo. Olha pra você ver, mano, que... O nível de malcaratismo do cara beira o ridículo, tipo assim. Que isso, mano? Por que você tá falando isso? Você tentando me... Ah lá. Ah lá. É, meu parceiro. Eu ia te levar ali agora que você ia ver. É, você esquece que eu tenho emoji, né? Tipo assim. Eu ia te levar pro laser ali agora que você não entender a nada. Olha! Nossa senhora! Meu Deus. Caramba, rapaziada. Já achei que eu ia tomar ali ali, viu? É nessa... Ai, ai, ai. Só pra mostrar que eu tô aqui. Então você sabe dar soco, então. Ah, mostrar que eu tô aqui, pô. Tem que mostrar que eu tô aqui. Então ele sabe dar soco. Então o Brenner sabe dar soco. Final! Eu contra o Brenner, galera. Bora. Comentem no chat, galera. Comentem no chat quem vocês acham que vai ganhar esse X1 aqui. Bora, rapaziada. Bora. Pé no chão. Pé no chão. O problema desse seu pé no chão, mano, é que é lá. Ah, mano. Perdi, véi. Não. Agora eu perdi. Eu não tô nem acreditando que eu perdi, véi. 3x1, 3x1. Eu não vou nem falar nada, não. Vou nem render muito, não. Não. Aqui é bate e volta. Aqui é bate e volta. Vambora. Pô, mas ô, Brenninho, o pau que você tomou ali foi um pouquinho demais, mano. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Primeiro campeonato eu comecei 3x0 pra ser. Entendi. 3x1 ainda, tô na vantagem ainda. Tô melhor que antes. Nossa, o cara tomou um pau. É, não. Gente, lembra que eu comecei a ganhar quando eu tive humildade no último desafio? Então é o seguinte. Tomei um pau. Tomei um pau. Entendeu? Tem que tentar muito. Tomara que eu consiga. Vou torcer pra mim. Hum, muito com esse papo de peneidor, não, mano. Pra mim isso é papo de peneidor. É papo de... Não, é papo de perdedor. Isso mesmo, isso mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica pra trás aí, perdedor. Passei, você tá me humilhando? Você tá querendo ensinar pros seus inscritos que humildade é importante. E realmente é. Eu concordo com você que humildade é importante. Mas humildade não te salva do pau que você vai tomar aqui, entendeu? Isso, humilha mesmo. Pisa. Ah, pisa bem. Escuta, eu não tô te humilhando não, mano. Eu só tô sendo sincero, mano. Vocês tão vendo, né, rapaziada? Você quer que eu fale o quê? Que você é bom? Ah. 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 Não. Cara de pau ali, mano. Fiquei realmente triste, mano. Jogou uns caras lá pra trás, tá ligado? Fui lá só pra atrapalhar uns boots. Não. Tu foi desumilde. Ali, eu só fui jogador. Mas, pô, me desculpa. Eu não sou tão bom quanto você. Você me desculpa aí. Tem que ter humildade, rapaziada. Eu começo a ganhar quando tem humildade. Se eu ficar me achando demais, já era. Ó. Onde é que esse XA caiu, velho? Nó. Teve que se jogar. Ô, Brennan. Comprei um suporte de câmera novo cabuloso, tá? Pra mesa? Não. Suporte de câmera é igual... Tem o Gorila. Ah, é mesmo? É. Dizem que é o melhor suporte do mercado. Depois eu vou te mostrar. Ah. Eu ouvi a mesma coisa quando você comprou esse Gorila, viu? Falar com você. Nossa. Ô, tem uma chance muito grande de você já sair aí, você sabe, né? Laser Tracer. Nossa. Vamos batalhar, família. Vamos batalhar pra tentar ser um vencedor. Meu Deus. É muito difícil. Olha o Reinaldo trolando o boot, mano. O cara é pá é quando você vê que ele tá trolando o boot, né? E ainda não conseguiu, você viu, né? Ihhh... Na hora que vê ele chegando, vocês já podem saber, rapaziada. Na hora que vê chegando uns bootzinhos assim perto do seu, tipo aquele dragãozinho berbeiro ali, ó. Nossa senhora, achei que eu tinha perdido. Se for a final no mapa novo, o Brené vai tomar um pau, velho. Mais um pau. É isso que nós vamos ver agora. É isso que a gente vai ver agora. Tomara que seja o mapa novo. Mapa novo, mapa novo, mapa... Não, mano, não. Odeio esse mapa, mano. Odeio esse mapa, calou o tempo, velho. Vamos lá, vamos tentar, velho. Vamos tentar. A gente tem que tentar, né? Fazer alguma coisa. Nossa. Nossa, eu fui também, eu fui também, eu fui também. Eu fui também. Nossa, cheio de bote na nossa frente, Brené, né? Cheio. Mas bote não consegue ir. Ir muito longe, não. Mano, você vai ganhar por sorte sua. Por quê? Porque você passou. Ah, mano, o bote me atrapalhou aqui, mano. Você caiu? Você caiu? Não, o bote foi, tomou uma, e aí o corpo dele me empurrou. Entendi. Acontece às vezes, né, mano, uns trem desse. Às vezes acontece uns trem desse. Ai. Não! Não! Dá licença, tá? Dá licença, tá? Dá licença, tá? Deixa o pai passar, meu parceiro. Se você não conhece o mapa, você nem joga, nem aperta o play. Tá bom? Aqui é eu. A Lívia aparecendo ali atrás. Não, gloriosa, gloriosa. Nem sai da mapa, não. Nem sai, não. Por favor, mano. Alguém clipa isso e posta no YouTube. Não, foi lindo, foi lindo. Mas você já achou que tava ganho ali, não achou? Não, eu tinha certeza, mano. Não teve jeito, mano. Não teve jeito. Você deu de cara com a bola e eu passei de ladinho. Deixa eu te falar. Tá quanto? Tá 3x2? Quanto tá 2 pra mim? 3. Tá 4, não? Não, você tem certeza? Eu acho que tá 3. Não tá 3, amor, que eu tinha que falar 3x1. Posso falar? Eu não tô nem prestando atenção. Então, eu acho que tá 3x2, mano. Tá, tá. Tá bom. 3x2, 3x2. Não, vamos botar 4x2. Porque eu também não quero ficar se tiver rápido. Eu acho 3x2. Eu acho 3x2. Eu acho 3x2 mesmo. Eu também acho, hein. Eu também acho, hein. Depois eu ganho aí, tipo, roubado. Eu não quero ganhar roubado, tá ligado? Não, normalmente é assim mesmo, né? E esse? Nossa! Nossa! O trem veio direto em mim, mano. Nossa! Mas você também tomou aí agora, Gabi. Nossa! Eu tomei pra caramba! Você também tomou ali, Gabi. Eu tomei na cara, filho. Meu ping, meu Deus do céu. Meu ping também subiu? Olha que irônico. Do nada, mano. Meu ping subiu pra caramba e abaixou de novo, tá ligado? Tudo bem. Passei. Já tô qualificado aqui já. Cadê você? Ah, já tá qualificado também. Já tô dentro, filho. Há muito tempo. Tá achando o quê? Tá achando que eu sou tu? Dependendo do mapa, a gente já tem uma noção, né? De como que vai funcionar. Tomara que não seja quem rouba a bandeira agora. Mas nem rouba a bandeira, nem futebol. Futebol! Futebol! Não, futebol não. Futebol não. Futebol não. Boa, 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 boa. Esse mapinha lero-lero, mano. É, esse mapinha lero-lero. Esse aí eu acho que deviam ter trocado. Colocado o lava-land no lugar desse, tá ligado? Não era nem adicionar, não. Era eliminar esse aqui. O lava-land eu curto, tá? Ah, eu também. Mas vou te contar, mano. O mapinha ruim esse aqui, viu? O lava-land pra mim... Ele passou, mano. Pra mim ele é o melhor. Eu... Eu... Eu gostei. Tem uma lábima... Os mapas que eu mais gosto são esses assim. Tipo, eles... Nossa, que coisa horrível. Acabei de ver. Enfim, eu gosto... Esses lava-land, laser-t, tracer, tá ligado? Sim, sim, sim. Esses mapas... Que são mapas o quê? Que a gente tem que aguentar. Qualidade. Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Não é esse negócio de corridinha, tá ligado? Nossa. Nossa, eu fiz errado aqui agora. Olha ele me esperando lá, rapaziada. Olha que safado, que chafado. Dá licença, viu? Você perdeu até as palavras aí agora. Abrir espaço pros caras do momento. Já ouvi essa música, já? Uai, já. Aqui, deixa eu te perguntar. Vai ter o churrascão hoje mesmo ou você tava brincando? Ô, Marcelo, manda um áudio pra mim. Deixa eu ver o áudio que ele me mandou aqui, pera aí. Porque senão eu já falo pra Natália ir arrumando aqui. Mas é vocês que mandam, tipo assim. Vocês veem que hoje eu tô animado. Ô, Marcelão, eu não mando dar áudio que eu tô fazendo live. Mas se o Brenner falar que vem, eu faço. Joguei o Bioto do passeio do Brenner. Eu vou. É? Lava o Linge? Lava o Linge na final? Ah, meu Deus do céu. É agora que você vai, hein? É agora que você vai, hein? Abrir espaço pros caras do momento. E chegue... Os caras antes de me eliminar, de tentar me eliminar. Vamos fazer isso, vamos? Você quer eliminar os outros antes? Ah, eu acho mais da hora. Faz mais sentido, né? Afinal, vai... Entre você vai ficar mais disputado. Ah, né? Eu já eliminei dois, pô. E você já eliminou quantos? Nenhum. Um. Eliminei mais um aqui. Já eliminei mais um também. Isso, eliminei todo mundo. Aí quando tiver eu e você só, a gente... O pau quebra. Fechou. Vambora. Vambora. Acho que tem um ali que já era. Ele tá ali embaixo. Nossa, ele conseguiu ainda se dar bem. E aqui? Aqui como é que faz pra passar? Aqui eu não tô... Ih, eu acho que eu perdi, mano. Ih, rapaz! Ih, rapaz! É o mapa novo! Eu fiquei do lado que não dava pra subir, mano. Ih, rapaz! Primeira vitória do mapa novo aqui foi do pai. Já tá o quê? 3x2. 3x3? Tá falando sério? Não, mentira. Você tá falando sério? Ih, peraí. Tem alguém aqui que é o host. Sai dessa sala aí que alguém pegou a sala pra ele, mano. O cara virou o dono da sala, mano. É esses bugs aí que eu tô te falando, mano. Mano, agora apareceu um bug que não tinha antes. Acho que a atualização veio com bugs novos. Tipo assim, tô apertando pra criar a sala. Ele bota criando... Ah lá, começou uma partida. Calma, calma. Saí, cancelei a partida. Aí, pronto. Agora foi. Meu Deus do céu. Que dificuldade pra criar um grupo. Vou te... Vou te mandar aqui agora. É 4, 8, 7, 1, 2. Tô falando sério? Pô, Pedrão. Aí não, mano. Live Zona já começou, já tem o quê? Uns 46 minutos, tá ligado? Aí... Aí... Desvaloriza, né, Pedrão? Porque não tem jeito, né? Antes, tarde do que nunca. Pô, pelo amor de Deus, hein? Não tô entendendo nada aí. Vamos lá, já começou, hein? Já fica esperto aí. E você não usar desculpa de que... Quando começar mesmo, você me fala. Tô mudando o título da live, viu? Vai ganhar tempo. Vou até copiar o seu, ó. Super final. Pronto. Mesmo título do Frenet. É isso. É isso. Pronto. Recomendação. Você quer que meu vídeo recomenda o seu, né? Eu vou só mudar a ordem. A gente brinei primeiro e Ronaldo primeiro. Pronto. Você quer sugar minhas visualizações, né? Eu tô ligado, mano. Tô acostumado com sujar, velho. Vai, velho. Tá ligado, né, mano? Você botou a skin que eu amo só pra me alfinetar? Você ama, mas não tem? É isso? Ou pior que é isso mesmo, velho. Ah, você não tem. Não tem, não tem. Entendi. É porque eu tenho todas, você sabe, né? É, dinheiro, né? Dinheiro, né? É porque eu tenho todas. Vender o carro pra comprar a skin. Aqui, não é dinheiro. É sorte. Tá ligado? Pior que é verdade. Eu poderia ter gasto, tipo, uma vez dinheiro aqui e pego todas as skins. Foi o que aconteceu comigo, pô. Não tem jeito. Faz sentido, faz sentido. Ô, Renaldão, mas me fala aqui. Você tem quantas Porsches? Duas. Você tem duas Porsches? Duas. Uma Panameira, que foi a que você comprou agora, certo? Isso, uma 911 que já tá aqui, que vou vender. Mas vou vender. Vai vender a 911. Mas você tá com as duas na garagem. Não. Não, nada disso. Não, não. Você tá com as duas no seu nome. Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. O que que pega, mano? Vou te dar o papo. A nova Porsche tá até em contagem já, mano. Posso até pegar. Só que eu não... Eu não... Eu pedi pro cara pra não dar baixa nela ainda. Porque ele consegue fazer um esqueminha pra demorar mais pro carro chegar. E eu demorar mais pra pagar, entendeu? Porque eu queria vender a minha Porsche primeiro pra poder pagar outra. Que eu não tenho esse dinheiro no caixa, entendeu? Ah, meu Deus do céu aí, rapaziada. Olha a desculpinha fingindo que não tem grana. Tá querendo dar o calote no cara, né? Ô, Brani, eu tô saindo de Yellow House e tudo mais. Tô sem grana pra pagar as paradas. E você que tá morando de cobertura, filho. Cala a boca. Reinaldão, pode falar que você só saiu da Yellow House porque acabou o contrato? Você tá olhando já uma outra mansão pra você? Hoje, inclusive, vai sair um videozão no canal... Hoje não, depois. Falando sobre as possíveis novas Yellow House. Nós, sim. Aí eu boto fé. Inclusive, eu vou pegar a thumb que o Brani fez, vou te recortar e ele vai me colocar no fundo. Que foi uma thumb muito boa, por sinal. Que thumb? Uma que você colocou como se a Yellow House fosse uma casa um pouco mais simples. Tô ligado. Pô, tá ligado, né? Eu vi aquilo ali. O Brani é mentira. Pô, não que não seja uma casa... É uma casa top, mano. É uma casa da hora. Casa grande, mano. Você tá doido? Só que... Mas é porque eu pensei o seguinte. Se eu colocar a Yellow House real... A sua casa, no caso. Que vai ser a nova Yellow House. Por enquanto, tá sendo. O povo... Já ia saber. Eu queria criar um suspense. Porque eu, inclusive, eu falei no início do vídeo. Falei, eu não quero dar spoiler. Eu quero que vocês fiquem atentos aí pra ser uma surpresa. E aí... Eu tive que colocar uma outra casa. Eu tinha que colocar uma outra casa. Pra fim... Ou eu colocava tudo embaçado. Mas aí eu ia achar paia. Ou eu colocava uma outra aleatória pra trolar a galera, tá ligado? Errado não tá. Errado não tá. Errado não tá. Inclusive, ó. Tá 3x3. Final. Hora da verdade. Tá ligado? Qual mapa vai ser? Lava lente. Lava lente que eu... Ah, esse aqui eu não gosto muito, mano. Mano, esse aqui eu tô ligado. Você tá sabendo as burlas direitinho, hein? Você gosta desse mapa? Tipo, você bate o olho e você... Nó, esse mapa é top ou não? Mano, eu não sei fazer burla nenhuma nele pra te falar a real. Nossa, eu caí. Já caí, pô. Já tô na água. Ou seja, o que aconteceu aqui? Você só perde... Bate de novo... Só perca se eu perder? Não, você só perde se você for muito incompetente. Tipo assim, se você for, sei lá, o Biel. O que é isso? Você acha que o Biel joga mal esse jogo aqui, mano? Joga, joga. Biel sabe as burlas, mas erra todas. Aí, Biel. Vai deixar, mano? O Biel paga que sabe as burlas e perde tudo pra mim. Eu vou te falar um negócio. Eu sou a prova viva de que burla não ganha jogo, mano. Não ganha, não ganha. Eu não sei fazer burla nenhuma. Eu também não. Não faço nenhuma. Nenhuma mesmo. Eu não faço direito. Tipo, é muito raro fazer burla. E eu tô ganhando todas. Não, ganhou, ganhou. Não tem jeito. Essa você ganhou. Quatro a três. Essa o jogo começou, tomei uma paulada ali na cara ali, mano. Nossa, pô, tá ridículo, mano. Não tem jeito. É inevitável. Que raiva. Vamos lá. Quatro a três. Não vaza a sala, não. Vaza a sala, não. Tá, já vou começando aqui, então. É, rapaziada. Já virei o jogo. Já virei. Tava três a um. Agora tá quatro a três pra mim. Então, vocês tão vendo. Eu sempre começo assim. Eu tenho que aquecer primeiro. Se eu começar sem aquecer, não dá muito certo, tá ligado? Tem que aquecer pra depois começar o negócio. O bate pronto mesmo, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Já tô preparado. Vamos ver que sala que vai ser agora. Paint Splash. Bora lá. Paint Splash. Cadê? O Hinaldão tá aqui do meu lado, ó. Ih! E agora, ó. Vamos voltar pro jogo, né? Mano, tava mandando um salve. Vê que a partida começou. Depois eu continuo. Mano, já achei que você ia ficar pra trás, viu? Eu ia rir. Não, pelo amor de Deus, velho. Me poupe, filho. Vai. Eu ia rir. Nossa, mas assim... Eu tô achando que eu tô bem na frente. Vão falar que é hacker daqui a pouco, tá ligado? Aqui, você pode estar bem na frente mesmo, mano. Pô, primeira sala. Pelo amor de Deus, mano. É pra mostrar que eu levo a partida sério desde o começo dela, entendeu? Entendi. Eu não sou modinha que só me dá... Só dá... Só dá a vida no finalzinho, não. Ô dó. Ô dó. Não, você não vai fazer isso, vai entrar, não. Ô dó. Toma ali. Não, eu tive que dar também. Não, no finalzinho eu tive que dar rasteira, velho. Que isso, mano. Que bater e entrar no negócio é uma das coisas mais sujas que eu já vi. Dar um soquinho, uma rasteira e entrar no negócio, tá ligado? Ô, Brerim, você tá ligado, mano. Mano, você não acha que os caras programaram meio errado isso, não? Você viu que os boot ficam no X? Como assim? Mano, ridículo. Olha lá, eles param no X, mano. Foi uma programação que eu acho que o cara falou assim, mano, eu vou trollar. Vou trollar. Vou trollar a programação desse jogo aqui, mano. Eu não entendi, foi nada. Olha isso, rapaziada. Eles param no X e tomam, tá ligado? É muito bom, velho. Muito bom. Ô, se eu te falar que a gente quebrou todos os copos que tinha aqui na minha casa. Mas como que você fez isso? A nossa incompetência insegurou um copo, tá ligado? Mas você... Mas, tipo assim, não tô entendendo. Você quer que eu... Mano, vou te dar um kit de copo do Gui, de oitão do Gui, você quer? É, se for de plástico, eu quero. Porque de vidro não dura, mano. Aqui em casa não dura. Eu tô tomando num potinho de tomar caldo de mandioca. Mas você acredita que eu odeio também copo de vidro? Quebra, faz bagunça. Tá ligado? É perigoso. Quando o copo é de plástico, mano, pô, o copo cai no chão, não dá nada. Se cai, é perigoso. Depois que acabou, você deixa ele na pontinha de qualquer mesa, não tem problema. É, essa glamourização de copo de vidro, de copo de cristal. Qual taça? Taça, nunca vi, mano. Tava essa coisa, mas... Tem uma parte fininha, mano. Parecendo um dedo, mano. Nossa, mano. Parece que eu sou o dedo. A taça, inclusive, é desconfortável segurando uma taça. Você já percebeu? Horrível, horrível. É desconfortável. Chega a ser desconfortável. Tipo assim, eu quando eu seguro uma taça com refrigerante, qualquer coisa, mano, eu fico louco pra soltar ela logo, tá ligado? Não, é horrível. E sempre vai ter alguém que fala, ah, tá segurando errado. Ah, pelo amor de Deus. vontade de segurar com o pé. É, aquela parte fininha. Sabe o que me lembra, né, mano? Seu dedo, mano. Dedo do brilho é uma das coisas mais finas que eu já vi na vida. Você não tá... Dedo de onde? Do dedo? Dedo, pô. Da mão ou do pé? Porque do pé vamos combinar. O dedo do seu pé, ele é um tanto quanto estranho. Grande torto. Grande torto pra esquerda. Deixa eu mostrar aqui na live. Pera aí. É, o seu dedo é realmente estranho mesmo. Olha aqui, galera. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra galera do chat. O seu... Aqui. Seu dedo... Parece que não é tortão, mano. Aqui. O seu dedo é um negócio de louco mesmo. Ah! Nossa, o Breno aí me passou, né, mano? Deixa eu sentar aqui direitinho. Deixa eu concentrar. Ai, velho. Tá muito bom esse jogo. Eu tô rachando os bicos, rapaziada. Tô rindo demais. Deixa eu me concentrar aqui. Concentra. Você já tá... Você já tá... Tá ligado? É voando. Tá viajando. Tá perdendo tudo. Ó, se a final for lava lente, eu vou dar um pau no Breno aí, meu parceiro. Lava lente. Lava lente. Lava lente. Ih, rapaz. Foi só falar, ué? O que que é isso? Eita. Tá, vambora. Calma aí. Vamos jogar os outros primeiro? Você viu que eu não te trolei naquela hora. Você caiu sozinho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Jogar os outros primeiro. Bora. Você viu que ali o negócio... O erro ali foi totalmente seu. Você tem um ponto. Os caras tão me empurrando, véi. É isso que eu não gosto, mano. É isso que eu não gosto. Os caras empurram, tá ligado? Ó, já joguei um. Foi mal, 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 foi mal. Achei que era bota, achei que era bota. Eu acho que você tá achando que eu sou bobo. Ai, meu Deus, eu vou me dar mal. Me dei mal, caí. Caí, fui eliminado. Ah, mano, agora ficou sem os boots. Olha lá, olha isso, olha essa final. Ah, mas não. Essa final aqui eu não vou... Não, mano. Não teve nem briga, mano. Não teve nem graça, mano. Mano, isso foi ridículo. Eu não tô acreditando, não, né? Não sai da sala, não, pelo amor de Deus. São o game. Relaxa, Naldão, relaxa. 4x4, você entendeu? Porque é o seguinte, na última você perdeu de 4 também. É, 11x4, 11x4. 11x4. Maluco, ele tá maluco, pô. Ele tá maluco, pô. Vai perder de 4 é você, mano, que vai tomar um pau agora. Fez 4 pontos, não vai passar mais disso. Eu não, eu não. Eu vou ganhar esse negócio aqui. A 4x4, família. O Breno vai tomar de 4 nessa partida, filho. Não vai conseguir. Não vai ganhar mais nada. Vamos ver quem que vai tomar. Vamos ver quem vai tomar de 4. Eu, eu, eu é o seguinte. Vai ficar 10x4, otário. 10x4 vai ficar... Eu, na última, ficou 11x4 pra mim. Ou seja, perdeu de 4 pra mim. Não, mano. Deixa eu ver se você ganhou na cagada, mano. Não. Meti, meti, não sei o que você perdeu. Foi de 4, meu parceiro. Você não entendeu, foi nada. Você não entendeu, foi nada. Foi só um atrás do outro. Tum, 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 tum. Tá ligado? É, filho, é, filho. Dá mole pra você ver. Deixa eu até mandar uma mensagem pra Natal aqui pra trazer um negócio pra mim? Me dá até uma vontade aqui agora, deixa eu ver. Se ela fizer a boa pra mim, eu vou amar ela pra sempre. Se não fizer, eu vou amar ela só até os 210 anos. Você vai vir com o churrasquinho ou vai ficar com esse papo torto aí? Meu parceiro, a Natália já tá aí arrumando. Não, inclusive eu tinha que tirar a carne pra descongelar. Se não ia chegar, a carne ia estar congelada, né, mano? Não, aí você tá brincando comigo. Não, na próxima, quando a gente for buscar, eu vou sair correndo e vou botar pra descongelar. Não, você tá brincando comigo, hein? Marcelão, já avisei pra ele aqui também. Ele já tá é ciente. Ô, Breno, eu vou falar pra tu. O quê? Nossa, ó Tadinho, como é que tá lá pra trás? Eu tô literalmente... Ah, meu Deus. O próximo eu vou deixar você usar um emojizinho, tá? Pra você ficar mais feliz. Ai, tomei, 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 tomei martelada. Tomou. Tomou martelada cabulosa. Te jogou até pra fora, deixou até desnorteado. Nossa, você tá muito atrás, mano. Não, juro. Aqui eu não vou nem precisar pular direito, ó. Fala pro Marcelão pra ele comprar um pãozinho de alho pra nós. Fala. Calma aí, calma aí, que eu vou tentar só... Ah, meu Deus do céu. Toma aí, então, tá? Toma aí, então. Toma aí, então. Deixa eu mandar um áudiozão pro Marcelão aqui, ó. Pra ele comprar, então, um pão de alho. Marcelão! Renaldão tá aqui em cal comigo e ele falou o seguinte, Brenner, fala pro Marcelão, aquele cara chato, aquele cara insuportável, pra ele comprar o pão de alho pra gente. Eu falei assim, pô, Renaldão, calma, mano. O cara é parceiro. Se a Natália quiser fazer também, eu aceito, né? Viu? Mandar a Natália fazer agora é até sacanagem. Dá tempo não. Não, fazer agora não, pô. Fazer agora não, pô. Dá tempo não. Aquele pãozinho encher lá, ela faz aqui, pô. Enquanto faz a carne. Uai. A Natália tem o melhor pão de alho que eu já comi na vida. Não, mas eu tô brincando, tá, gente? Daquele dia, ela deu trampo, mas me deu até preguiça de ver. É porque ele demora, tá ligado? Ele demora pra fazer aqui o pão de alho. Ela provavelmente vai topar, mas o problema é que vai dar ruim pra mim, porque eu vou ter que passar supermercado pra gente comprar os trem. Então, tipo assim... Não, não, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Então, vamos lá, vamos lá, Valente 8 mesmo. Se o trabalho fosse só pra ela, eu tava de boa. Não, não, não. Uai, você veio na... Véi, eu elimino os caras primeiro, Brenner. Ah, agora é assim, né? Quando você tava aqui coisando, não era assim, não. Ah, velho, tem alguém me ligando aqui ainda no telefone, cara. Ih, que ódio. Ah, mano, Brenner... Ah, mano. Já eliminei pra não ter... Pra não ter... Não ter x1 aqui. Ah, mano, mas não deu pra jogar, mano. Alguém... Alguém... Algum desumano tava me ligando, cara. Tô quase vazando o número do cara na live aqui, só de troll. Será que eu vazei seu número? Não sei, mano, mas tão me ligando. Tipo, parou de me ligar. Eu tenho 99... Não! Eu perdi! Eu perdi! Mano, não, não. Ó, velho, não. Aí foi sacanagem. Ô, rapaziada, vocês viram o que aconteceu, mano? Mano, o jogo é bugado. O jogo é bugado. Tipo assim, eu simplesmente fui pular, o cara tava na frente, ele nem fez nada. Só que ele foi um obstáculo pra mim. Ih, pior que eu saí. Pior que eu saí. Eu vou te mandar uma outra aqui. A partida era minha. A partida era minha. Mano, esse lava-land, dependendo de onde você ficar, você vê a sua derrota lentamente. Você vê a sua derrota lentamente. Você não tem o que fazer. Mas pior que ali, mano, pior que ali, nem foi culpa... Quer dizer, foi culpa minha, óbvio, né? Mas tipo, eu fui pular certo no negócio, tá ligado? Pulei, distância certa, altura certa. Só que aí o cara tava na pontinha, acabei batendo nele e aí meu boneco foi pra trás. É, não, o erro não foi seu não, pô. Não, total não, total não. Foi a programação. O erro não foi seu não, pô. Tá maluco? Erro do Brenner. O Brenner erra? O Brenner erra alguma vez, galera? Quanto que tá esse negócio aqui? Esse 4x4. Tá 4x4? Não, mano. Tá 4x3 aí. Não, pra mim, né? Porque o último lava-land eu ganhei. Então, porque eu não lembro de ter feito 4 não, hein? É, eu acho que tá 4x4. Eu acho que tá 4x3, hein? Aí, então tá bom. Eu aceito 4x4, mas eu vou deixar 4x3 porque eu não quero, tá ligado? Ganhar sem mérito. Eu tô chate aí, família. Tá 4x4 ou 4x3? Tem problema, não importa também. Você vai perder de 4? Isso é fato, então... É, não, tá 4x4, tá 4x4, tá 4x4. Tá 4x4 mesmo? 4x4. Tá, então perfeito. Então vambora. Então vambora, rapaziada. Bora, já passei o primeiro aqui. Ihh, Naldão demorou ali, mas passou também. É, tá 4x4. A galera tá falando aqui agora. 4x4. Ó, o Marcelão falou que ele compra o pão de alho. Fala pra ele comprar o pãozinho de alho com queijo também. Já é buza, né? Ô, Marcelão, o Renaldo falou que você é um incompetente e que você vai acabar comprando o pão de alho errado. Ele falou pra você comprar um pão de alho normal e um pão de alho com queijo. Eu falei com ele, calma, meu mano. Fala assim do Marcelão não, mano. Marcelão é meu brother, velho. Você vai arrumar problema comigo também. Ele falou assim, então vamos x1. Fala com o Marcelão o seguinte, mano. Que ontem ele tava na Subaquira. Fala pra falar. Nossa, você quer que fala mesmo? Então beleza. Pera aí. Não, mano. Vocês já ouviram, né, rapaziada? Agora não vai ser mentira. Deixa eu só ganhar essa partida. Não, manda o áudio aí, manda o áudio aí, manda o áudio aí. Vamos dar agora. Não, eu vou focar aqui, você tá doido? E eu virei bobo agora. Eu virei bobo. Eu devo ter virado bobo. Virei bobo. Virei bobo. Minha cara de bobo aqui. Minha cara de bobo. Ó, como eu vou. Que isso, Reinaldão? Que isso, meu mano? O quê? Que que foi isso aí que eu vi? O quê? O que que eu fiz? Não fiz nada. Chegando devagarzinho aqui perto de mim. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Que isso, meu mano? Eu vi a maldade ali no seu olhar, viu? Vambora então, Block Dash. Ah, mano. Block Dash não, velho. Finalzinho de Block Dash. Finalzinho de Block Block. O tio Block Block deu pai. É, deu pai porque eu dei mole, né? Pois é. Pra perder alguém tem que dar mole? Tem não? Você não concorda que alguém tem que dar mole? Ah, não. Você fica fingindo que tem Porsche alugando o carro aí pra ficar postando no Instagram, mano. Para de graça, velho. Você acha que ninguém sabe que esses carros são tudo alugados, mano? Tem problema dele ser alugado? O problema é ele ser alugado e você fingir que é seu, mano. Esse é o problema. É uma mentira. Caraca, mano. O seu problema é isso, mano. O seu problema é ficar falando essas bobajaiadas que você fica falando aí, mano. Deixa eu te falar. Agora, falando sério, você tem duas Porsche, certo? Uma. Vou vender a outra. Vou ter uma só. Mas, por enquanto, você tem duas Porsches. Sim. São seus únicos carros? Não. Tem o Mevoque também. Graças a Deus. Vocês estão vendo, né, rapaziada? E vocês sabem o que é, rapaziada? Profissão herdeiro. Isso aí não tem mérito nenhum. Quase que eu perdi aqui agora. Meu Deus do céu. Eu perdi. Você perdeu? Você perdeu? É isso mesmo? É o Block Dash do pai. Um bonequinho, velho. Um botezinho. Zoado, cara. Ele ficou... É isso que eu fico bolado, mano. Porque os caras viram um obstáculo. Sem querer. Vou criar um outro grupo. É, mano. Eu falei. Eu acho que eles arrumaram um dos bugs, mano. Criei. Vou te mandar o código agora. Enquanto você põe o código, eu vou mandar um áudio pro Marcelão aqui. Do que você pediu pra eu mandar, tá? Só porque você pediu. Pera aí. Deixa eu mandar pra ele aqui, ó. Se liga, rapaziada. Vou mandar um áudio pro Marcelão, ó. Calma que eu vou escutar. Ele mandou um áudio pra mim. Você tá ouvindo, Renaldo? Renaldo, ele fica me silenciando, rapaziada, lá. Ele me silenciou, mano. Ô! Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Deixa eu te falar. O Marcelão mandou um áudio em 24 segundos. E embaixo do áudio ele falou assim, ó. Cuidado com o áudio. Então, não precisa dar play, né? Agora que... Ô, Marcelão. Aí é complicado, pô. Um áudio em 24 segundos. Eu vou ter que parar aqui, ó. Botar na orelha. Eu botaria alto. Só que esse cuidado com o áudio aí me deixou com um certo receio. Entendeu? Imagina. Falou, Brenão. Compra aí pra mim. Vou te passar. O número é tal, tal, tal. Código de segurança é tal, tal, tal. Rapaziada. Inclusive, o número do Analdão, já que já vazou, eu vou vazar de vez aqui, então. Ih, já errou. Já errou, já errou. Obrigado, mano. Obrigado, obrigado. Você só me adiantou, já. Toma aí, então, de volta. Como você não me jogou pra baixo, eu não te joguei também, tá ligado? Filho da mãe! Foi sujo. Isso foi totalmente sujo. Não, aí eu joguei mal. Nossa, caí de novo. Zaralhei, zaralhei. Não, zaralhei total. Perfeito, perfeito. Vou passar, bots. Bora, bots. Vou nem trollar ninguém aqui, não. Bora, bots. Bora, bots. Vamos, bots. Venham, bots. Venham. Ah, fala o que aconteceu. Mano, eu juro. O bot, às vezes, atrapalha mais do que jogador normal, mano. Falar na moral com você, velho. É. O bot, ele fica lá. Ele só atrapalha. Ó, manda um ótimo Marcelinho aqui, ó. Marcelão, primeiramente, meu mano. É, Reinaldo mandou falar que ontem você estava com subaqueira. Não sei o que isso significa, mas eu imagino que seja uma coisa ruim, tá? Então, assim, já tô te falando aqui. Eu tô em live, inclusive, não sei se você sabe. É, esse áudio seu de 24 segundos, eu terei que colocar no... Falou que tava com bafo também. Bafo também. Agora, peraí que eu vou ganhar do Reinaldo aqui, peraí. Ih, rapaziada. Pronto, mandei o áudio e vamos focar. Não, Naldão, calma. Que isso, mano? Travou foi tudo ali agora? Imagina, fica travado e você ganha... Por pura e espontânea sorte. Sorte mesmo, sorte, sorte. Porque, assim, esse é um bom motivo... Não, você não fez isso não, mano. Essa foi bonita. Vou te falar que essa realmente, assim, me deixou empolgado, tá? É, me deixou empolgado pra tentar fazer igual você. Ah, meu parceiro. Então tá, originalzão. Deixa eu... Aqui, o que você falou que tava pegando? Uma thumb minha e trocando só você? Isso é ser original pra você? Me explica aqui. Aí, rapaziada, tá vendo? É cópia! Pode mandar lá pros Instagram de fofoca. Enaldinho confessa que vai copiar o próprio amigo. Não. Eu nunca copiei ninguém. Eu nunca. Eu? Não. Tudo no meu canal foi original. Pensei, eu saí da minha cabeça. É. Pior que a verdade. É. Aqui, aqui que é, né? Aqui que é que tem um vencedor, né? Quanto que tá, hein? Ah, eu gosto, hein? Esse é um belo de um valor. Não é um valor, né? Entendi. Entendi. Já saquei qual é a sua. Ali eu fiquei esperando ainda pra ver qual que seria a sua, tá ligado? Não, 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 não. Não, foi o boot aqui. Sai, sai, boot. Meu Deus, eu acho que eu vou me dar mal. Ou não, ou não. Aqui tá de boa. Meu Deus. Meu Deus. Ali, agora, você tremeu. Ali, agora, você tremeu. Errei. Mano, não. Não, eu não tô acreditando isso, não, mano. Não. Ah, mano, eu tava jogando com a câmera em mim. Rapaziada, me desculpa. Me desculpa, eu não mostrei a tela pra vocês. Vocês me desculpem, vou mostrar agora. Ainda bem. Vamos mostrar. Ainda bem, porque foi feio o que eu fiz ali. Vou te mandar um outro código aí. Meu Deus do céu, que coisa feia. Tadinho dele, gente. 5x5. Aí, ó, bota o código aí. Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando que eu tava na tela, não, mano. A partida inteira com a tela em mim, mano. Desculpa, rapaziada. Desculpa. Desculpa. Esperar o Reinaldão entrar, eu já vou botar a tela aqui pra vocês verem. O Breno foi garoto em tantos aspectos. Não só pelo fato de não ter te dado a competência de colocar pra vocês verem, mas o que ele fez, mano. Falta aí ridículo ali, mano. Foi, já que foi. Foi bem feio, foi bem feio. Desculpa, rapaziada. Perdoa eu. Rapaziada, quem quer que eu libera aqui o número do Reinaldão, deixa o like aí. Galera, se a minha live bater 10 mil likes até as 8 horas, eu vazo 4 números do Reinaldão. Olha, rapaz. Se a minha live bater 5 mil até as 8 horas da noite, eu vazo 4 números do Reinaldão também. É uma boa, eu gostei dessa ideia sua. Eu que inventei. É o Zé Vaqueiro original. Cadê, mano? Por que você não chama o Murilo, o Zé, pra jogar esse jogo aqui? Será que eles vão curtir? O Kiko joga de vez em quando. Ah, é? Joga. O Kikozinho é gente boa, mano. Nossa, o bot te salvou, tá? O bot te salvou. Toma aí, então. Ih, rapaz. Caí. Caí, rapaziada. Caí, rapaziada. Não, 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 não. Ah, não, mas relaxa, relaxa. Os bots, eles têm a capacidade mental de ver que é só pular direto, tá ligado? Graças a Deus, passei. Nossa senhora, rapaziada. Ali eu achei que ia me dar mal. Você já viu que os bots, eles ficam parados num quadrado? E aí depois passa, tipo, 10 segundos, eles vão e pulam em algum aleatório? É bizarro. Juro. Acho que os bots do Free Fire eram melhores, mano. Ou, você é o nível do botzinho, tipo assim. Mano, você já percebeu que todo jogo que eu jogo, eu viro a lenda da Elo? Ué, por que você não baixa COD? A gente conversa no COD. Não, você sabe que se eu baixar COD, você me dá um mesinho, dois mesinhos pra jogar, aí eu, 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 tá ligado, né? Vai ficar mais ou menos igual no Istanbul Guys. No Istanbul Guys, Breno, você é um jogador mediano, pô. Eu sou o quê? Você é um jogador mediano, mano. Você vai tomar aí, ó, sabia, você pulou errado. Você é tipo assim, você é um jogador mediano, mano. No Istanbul Guys? É, é, né, aí tá tudo certo, não é um problema ser um jogador mediano, é um problema. Não é, mano, mas você é mediano. Ah, agora eu fui mediano. Deixa eu te falar, quando a pessoa perde pra uma pessoa que é mediana, que isso, mano? Não, ali eu fui mediano demais. Ali eu fui totalmente juninho. Isso aí foi uma tentativa de me trovar, mano? Não, foi uma tentativa de jogar o que ele é jogado, você concorda? Concordo. Esperar, porque você não tem capacidade de fazer isso aqui que eu fiz, não. Ah, era pra pegar no C, né? É, tu, ô, dó. Ô, cara, Cortex sou seu fã, você pode comprar minha conta no Istanbul Guys? O cara mandou um superchat pra mandar isso, tipo assim. Por que eu vou querer comprar o superchat no Istanbul Guys? Faça o seguinte, usa o superchat dele pra comprar a conta dele. Eu te dou, quanto que ele deu do superchat? Ele deu dois reais, um real vai pro YouTube, te dou cinquenta centavos na sua conta, você quer? Mas o que você vai fazer com a conta dele? Acho que não tem muito, sei lá, ele tem muito troféu, muito skin? Se bem que você tem todas, né, mano? Todas, 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 mano? É, eu acho que a sua vale mais. Acho que a sua vale mais. Nossa, cara. Quanto é o top aqui, Brennan? O top, você fala, aí você tá exagerando, né? Você tem, Reinaldo, você não bateu nem cem coroas ainda, mano. Você não tem nem moral pra falar aqui, não, mano. Quantas coroas você tem, Brennan? Cento e quarenta e poucos. Ah, demorou. Não, acho que eu tenho cento quarenta. Aqui, escuta, escuta. Tá quanto? Cinco a cinco, né? Tá cinco a cinco? Tá cinco. Não sei, mano. A gente tem que gravar essas contas aí, mano. Pelo amor de Deus, hein? Tá cinco a cinco, tá cinco a cinco. Cai, quase que eu perdi tudo. Nossa, quase que eu caí, tipo, lá embaixo, tá ligado? Sério? Aham. Normalmente é isso que você faz mesmo. Quase perde tudo. Quase perde. Ô, Brennan, agora você tá começando a me ofender, cara. Não vi necessidade de você me ofender tanto assim. Quando toca na ferida é uma coisa muito ruim. Você tá em qual andar. Você tá em qual andar. Ah, o necessário pra ganhar. Ah, tá eu e você agora? Ah. Você viu, né? A jogada do pai. Tentei ele dar uma malemolência no C. Falei, vou cair em cima da boca dele ali. Vou dar uma... Deixa eu cair direto pra baixo aqui, né? Já que o jogo vai ser jogado aí, aqui. Não, eu não fiz isso, não. Mano, o tanto que o pai jogou... O tanto que o pai jogou... Não, ali foi eu meu. Ali foi eu meu. Não, Brennan, que erro seu, cara. Foi mérito do pai. Eu fui ali pra frente... Não. Só pra tirar seus quadrados. Você foi quente, afobadinho. Afobadinho, ele foi. Não vai na sala não e vambora. Vambora que eu fiquei bolado agora. Agora eu fiquei bolado. Ih, outro cara virou host, mano. Mas, tambor gás, pelo amor de Deus, mano. Ajuda nós aí, véi. Cata muita vitória. Isso. Peraí, humildade, humildade. Boa, meu mano. Você é um cara muito bom. Você é um cara experiente. Nossa. Criei, cara. Pode pisar, pode pisar. Mano, tá 6x5, mano. Você tá falando como se tivesse... Humildade. Boa, cara. Você é muito melhor do que eu. Ô, Brennan, pode te dar um conselho de amigo? Pode. Tira da sua... Tira da sua... Da sua... Da sua... Patota aí. Vamos botar o jogo pra galera ver. Senão você vai acabar... Hum. Vou acabar esquecendo? Você acha que eu esqueço? Você acha que eu cometo o erro duas vezes? Vai, Brennan. No game você cometeu o erro seis vezes, né? Pendeu pra mim seis vezes. Pelo menos seis vezes você cometeu algum erro. Deixa eu respirar. Isso. Você é muito bom. Ó, meu Deus. Será que conseguiria ser como você um dia... Ué, parou de falar por quê? Porque isso foi ridículo. Perou a ridicularidade aqui. Nossa, mano. Meu jogo bugou. Tipo assim. É, o jogo bugou, né? É sério? É, o jogo às vezes bugou. Sai, rapaziada. Meu Deus, que tanto de gente, velho. Ah, não. Coisa chata, velho. O jogo buga às vezes, né, Brennan? Bugou, bugou. Bugou total. Aqui. Para de falar e vem pra cá. Você não vai conseguir passar daí, não, mano? Esse lugar onde você tá aí é um lugar ruim, tá ligado? Ih, essa rasteira ridícula que você já deu aí agora. Não vou nem chamar de rasteira, não vou te chamar isso de erro grotesco. Quanto tá o placar? Só pra entender. Vem cá, vem cá, vem cá. Quanto é o placar? Ó. O placar tá 6x5. Por enquanto, 6x5. Nossa, toma. Ô, dó. Ô, dó. Passei, entonei, ganhei, ganhei. Mano, tá ficando difícil. Do nada, chega uma nuvem de boots. Tomar aqui, né, rapaziada? Porque hoje, daqui a pouco, tem um churrasco na casa de um amigo meu, tá ligado? Ó, eu vou mandar um rap bolado aqui pro Brennan, ó. Ei, 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 ei. Ó, você tá ligado, Brennan, parceiro? No Stumble Guys, eu sou um rei. Eu tenho tantas coroas. Tei, tei, tei. Ah, ha, ha, ha. Ó, ó, ó. Agora, meu parceiro, você come é capim. Você tem tantas coroas? Tem metade de mim. Agora, eu vou falando. Isso aqui não é uma porta. Você pode ser o rei. Só se for o rei da derrota. Toma, ali. Tá ligado, Brennan, meu parceiro, eu não minto. Quanto tá o placar? Esqueci. 6x5. É... Esqueci e lembrou, tipo assim. Esqueci e lembrei, bebê. Não! Tinha feito eu jogar e já tá bonito. Ah, meu Deus do céu. Ô, dó. Ô, dó. Toma, ali. Tchau. Não, não, não. Essa foi bonita. Essa foi bonita. Beleza. Beleza! Brennan, meu parceiro, fala tanto de humildade. Mas ele esqueceu da proatividade. Agora é a final. E eu vou falar. Brennan, meu parceiro. No Estambulgaz, você vai chorar. Parceiro cabuloso. Agora é o Honey Drop. Vamos ver agora quem vai ganhar do bigode. Agora, meu parceiro, vou pular nesse buraco. Vou lá embaixo e te fazer de palhaço. Boa, Brennan. Boa, Brennan. Faz seu nome aí, Brennan. Faz seu nome com o bote, porque comigo não dá. Comigo você até tenta, mas sua habilidade não sustenta. Eu vou te falar. Agora eu vou cantar. É o Enaldinho cantando para o Brennan. Ganhar. Ei! Brennan, eu vou falar pra você. O que eu queria dizer. Você fede. Ok. Obrigado, viu? Pela parte que me toca. Só eu sim, né? Ah, é de novo? Ah, entendi. Eu tô achando que eu vou pular aí, mano. Eu tô aqui em cima, eu tô te vendo. Tipo assim, eu tô achando que eu vou pular aí só pra... Vem cá, pula aqui. Vem cá. Eu vou pular lá pra baixo já, filho. Vem, vem. Aqui onde eu tô aqui? Vem. 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 Não, você não fez isso não. Ei, bebê! Não, você não fez isso não. Você não fez isso não. Ei, bebê! Não, você não fez isso não. 7x5! Mano, para de cair essa bosta desse mapa, mano. Vem um mapa decente, pelo amor de Deus. Rony Drop nada, mano. Você não gosta do Rony Drop? Odeio esse mapa. Rapaziada. Aquele é o mapa que eu mais odeio. Pronto. Mudei minha lista agora. 7x5. Mano, 7x5, velho. Será que eu vou perder, gente? Será? Pobreninho eu vou cantar. Pobreninho eu vou falar. É meu pato. Zero rima. A rima de centavos. Mano, escuta, escuta. Você tem que entender a coisa, Brené. Você tem que entender, cara. A arte é um conceito que a gente cria, mano. Entendeu? Isso que você tá achando que é sem rima vai ser o futuro daqui a uns anos. Será que um dia a falta de rima vai virar moda? Nossa. Não, eu não tô entendendo. É alguma coisa contra mim, não é? Uai, é. Exatamente. Você pode até usar os emojis, mas nesse mapa aqui, você sabe que isso não adianta. Adianta o quê? Você ser minimamente bom. Uma coisa que pra você... É, fica atento aí. Você vai tomar um aí que você não vai entender nada. Nossa senhora. Olha aí. Vocês viram isso, rapaziada? Ai, ele bateu no negócio ali, velho. Ah, não, não. Você tá ruim de mama. Quanto, placar? Só um minuto. Não, não, não. Não, não. Voltei a ser humilde. Voltei a ser humilde. Vamos ver quem vai acertar primeiro, então. Nossa, esse aí você... Você podia dormir sem. Não, esse seu aí eu não vou nem comentar, não. Toma ali. Não. Bati e entrei. Bati e entrei. Pra me sentir bem. Eu gosto, mano. Você me bateu ali, legal. Mas na hora que tinha que bater ali no Roney Drop, quem bateu? É, porque pra mim não era nem pra bater. Ali era o seguinte. Vamos ver quem que é melhor na corrida e tal. Ah, pode ver. E usa um golpe baixo pra vencer de mim. Mas tudo bem. Tá 7x5, né? Eu já vi que era a final, já antecipei. Falei, mano, vou cair na base e já vão quebrar o pau, filho. Já vão pra zoeira ali. 7x5. Vambora, vambora, vambora. Hoje o churrascão vai ser da conta do Brenner e Vaguio. Não vou nem falar nada, não. Bora, Pente Splash. Pente Splash, eu tenho que abastecer o carro, mano. Antes de eu ir pra ele, me lembra aí. Não é uma Porsche igual a sua, não, mas... Gasolina é precisa, né, de usar. Não é elétrico igual o que eu comprei, né? Não é híbrido, assim, funciona das duas formas igual o seu não, mas, né, a gente tem que... Lembra quando tinha carro flex, que era gasolina e álcool? Tem até hoje, pô. Pois é, o meu é híbrido. É, o seu é flex, gasolina e elétrico. Eu vou falar pra vocês como se dança o baião e quem quiser a... Ah, ó, toma, Dupo. Entendi, não. Ok, ok, ok. Você já tinha usado ele erradão aí. A gente pega uma guerra aqui no final. É tipo assim... É pra treinar, pô. É pra treinar porradinha, pô. Nossa. Toma. Não, não, volta aqui. Eu vou usar, eu vou usar, pra me sentir melhor. Pronto, pronto. Pra me sentir melhor. Vamos pra mais uma final. Eu contra o Brenão, vamos ver. Mano, o problema é ver os boots, véi. Sério. Dá uma tristeza, você não acha, você não sente não, uma tristeza no coração? Ah, dá uma tristeza, dá uma tristeza. Olha lá. Os caras tão lá no... No... No rolinho de tinta ainda, mano. Olha esses aí, mano. Parados, véi. Agora eles vão parar no X. Não parou. Boa, rapaziada. É, caiu. Não adianta, mano. Só tem que passar três, véi. Nossa senhora. Vai, Stumbleguy, meia, três, quatro, um. Meio. Pula, vai. Boa, meu mano, boa. Cadê? Deixa eu ver o piratinho agora. Vai, pirata. Vai, vai, vai. Acabou. É isso. Ele foi o que faltava pra gente continuar esse negócio aqui. Bora lá, 16 instantes. Final. Só não vem o Ronnie Drop, mano. Pelo amor de Deus. Eu quero o mapa, não vai. O i. Ah, laser. I. I. Laser pra final é um belíssimo de um mapa. I. Isso aqui eu não perco, não. Quer dizer, humildade. Tá, vamos lá, rapaziada. Tá difícil. Meu Deus do céu. Vamos jogar com sagacidade aqui. Com sabedoria. I. Com a lemolência. Nossa, o tanto de bichinho que já ficou pra trás ali. Com a lemolência, rapaziada. Com a lemolência. Eu vou falar pra você. Nossa. Tentei trollar ali o bootzinho ali, mas quase que eu me trolei, mano. Ele já foi pulando ali com medo, vocês viram, né, rapaziada? Errei. Errou. Errou o Rudy. Errou o Rudy. Agora é o X1. Agora era o da verdade. É, agora é o X1 nato. Ai, perdi. Ai, que ridículo. Que ridículo. Ah, não, velho. Tá feio. Tá feio. Eu tô achando feio. Você não tá achando feio, não? Ah, eu tô achando que tá fácil. Mas aqui, deixa eu te falar. De virada é mais gostoso, tá bom? Não vaza a sala, não. Não vaza a sala, não. Eu não tô acreditando nisso, não, velho. Mano, o que que tá acontecendo comigo, mano? Eu sempre ganhei. Agora eu comecei a perder. O que que tá acontecendo, rapaziada? O que que tá acontecendo, mano? Deixa o likezão aí, rapaziada. Batendo 5 mil likes até 8, eu vazo o número inteiro do Enato. A minha já bateu 10 mil? Ah, não bateu 10 mil ainda, galera. Credo, cara. Vocês tão demorando pra bater like aí, família. Quase 10 mil pessoas aí na live. Não tem 10 mil likes na live. Isso que não dá. Ó, vamos lá. Canon Climber. Mano, você já podia perder... Tipo, tá ligado? No inicinho. Pra já fazer a boa pra nós. Ô, Breninho. Eu vou falar pra você como se dança o baião. Ai, ai. Vambora, né? E quem quiser aprender, favor, prestar atenção. Ah, mano. Esse mapa aqui é muito fácil, mano. Quase. É. Você já ia tomar um ali que você não ia entender a nada. Nossa senhora. Olha. Nem eu sei. Meu Deus. Quase que eu não passei, mano. Quase. Mano, o que aconteceu, velho? Mano, eu vi uma tropa vindo, mano. Mano, era o suficiente pra mentirar, tipo... Ah, mano. Não, velho, não. Não, futebol não, mano. E vou ficar até no gol agora pra defender a... Como de Deus, mano. Futebol é sacanagem. Futebol é tipo brincadeira. Ô, Breninho, eu quero te ver contente. Não, tu não já fizemos. Ah, esses também. Um também. Um a um. Ela é cá. Ela é cá. Ela é cá. Dois. Vocês vão fazer dois aí também, pelo amor de Deus. Não fizeram? Caramba. Erregou. Boa, boa, time. Boa, boa, boa. Tirou isso. Foco total. Foco total. Vambora, vambora. Pra cima deles. Isso. Boa, boa, boa. Vai, time. Vai, time. Vai lá, chuta a bola. Caramba. Bora, é minha chance, mano. É minha chance. Não, velho. Meu time tá jogando a bola pra cá, mano. Não tô entendendo nada. Ah, tomamos. Tomamos. 2x2. 2x2, clã. 2x2. Vai fazer outro. Nossa, caraca, mano. Não, tem muita bola aqui, véi. 3x2. 3x2. 1x2. 3x2. Agora quem fizer ganha, né? É? Ah, tomei. Já era. Meu Deus. Meu time. Boa, boa, boa. Boa, boa. Prorrogação. Vamos fazer agora. Isso, vamos fazer agora. Gol contra. Gol contra. Gol contra. Gol contra. Gol contra. Vamos atirar. Meu Deus, mano. Ah, cara. Tomar gol contra, cara. Tomar gol contra é muito feio. Mano, eu achei que a gente ia perder aqui agora, velho. Meu Deus, bora lá. Bora lá. Chance de fazer 6, mano. Não posso fazer feio, rapaziada. Não posso fazer feio. Olha o tubarãozão aqui atrás de mim, mano. Tá, fica longe. Tá longe ali, ó. Longe do negócio ali. Vamos na tranquilidade. Vamos na tranquilidade. Não precisa também de sair igual um louco aqui fazendo coisa errada, tá ligado? Vou apelar o Breno, bora. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Ó, esse Papai Noel aqui já foi, ó. Que isso, mano. O Papai Noel se livrou ali de um monkey e eu não entendi foi nada. Você já era. Olha, fugiu de mim. É só eu e ela. É só eu e aquele boot. Dá um soco nele lá. Acaba logo com isso. Acaba logo com o meu sofrimento. Meu sofrimento, né? Porque eu que tô aqui. Dá logo. É só você lá e dar um soco nele, filho. Eu tô com medo, velho. É a minha cara ir lá tentar dar um soco nele e perder, tá ligado? A minha cara, mano. Tá paradinho no cantinho, mano. Pelo amor de Deus. Boa, perfeito. Fizemos o de boa. Cauã Fernandes, obrigado pelo superchat, rapaz. Ó, foi mal, falei alto. Drizzi também, obrigado pelo superchat, meu mano. Bora. Sete a... Sete a seis. Sete a cinco. Não, você tá com oito. Ah, é. Oito a seis. Oito a seis. Oito a seis. Cadê a sala? Cadê a sala? Você saiu da... Não, não. Calma aí. Calma aí. Não vazei. Boa. Caramba, mano. Oito a cinco. Ó, oito a seis. Oito a seis. Ô, Brin. Não tá oito a seis. Eu vou chegar jogando dentro. Mano, oito a seis ainda dá pra salvar, rapaz. O que vocês acham? Bora lá. O que não, NB? Mano, eu gosto. Tá vendo quando é mapa de time assim? Como que é ruim você perder esse... Tipo, por causa dos caras, tá ligado? Não precisou de mérito meu pra ganhar, mano. Se bem que eu fiz uns dois, três gols ali, mano. Uns dois. Dois gols foram meus. Meu time tomou gol contra, mano. É. É incapacidade, né? É incapacidade. É incapacidade do bot. Bot burrinho. Parece pro Nicolas. Que isso? Que isso? Ô, dó. Ô, dó. O Nicolas é inteligente. É o meu que é mais devagar. É que os caras... Nossa, velho. Que isso, mano. Você tá... Você deve falar até de mim quando você tá jogando com eles. É a Luiz. É a Luizinha. Nói, Luiz. Você vai deixar, mano? Uai, que isso? Eu vim muito rápido, mano. Cadê vocês? Até esperar um pouco. Nu! Tá vindo aí a tropa, tá? Pra que arriscar, né? Tá vindo aí a tropa. Olha como é que vai encher do nada, ó. Ó, acabou. Encheu. Encheu. Ô, Breno, não eu vou falar pra você. Bateu 10 mil likes antes das oito, então eu vou vazar o número do Breno. Não bateu. É oito e cinco. Meia, quatro, dois. Não, é oito e cinco. Já vazei, já vazei. Sabe matemática? É oito e cinco. Não é oito e oito. Eu fiquei falando em cima, ninguém ouviu. Entendi. É, faz só quatro números. Daqui a pouco... Ninguém ouviu. Bora. Tentou me abraçar, cara? Carinho. Você gosta de mim? Você quer me curtir? Demonstração de carinho, cara. Não posso. Tomei. Ai, mano. Ó, pronto. Final. Final Lava Land. Uh, eu quero Lava Land. Bolão, bolão. Qual mapa você acha que vai ser? Lava Land. Tá caindo muito Lava Land na final. Ah, pô, então Lava Land também. Eu já tinha falado Lava Land. Ih. Ah, não. Lost Temple. Ridículo, ridículo esse mapa. Ridículo, ridículo, ridículo. Mano, esse aqui é o seguinte. Se cai, já era. Caiu uma vez, já era. Eu odeio esse mapa. Você sabe que isso aqui foi proposital, né? Aí, você foi. Nossa! Boa, rapaziada! Passei! Boa, mano! Mano, esse foi o X1 brabo. Esse foi brabo. Eu não acertei nenhum emoji em você, mano. Nenhum. Nossa, cara! 8x7, tá? Tô chegando. Mas eu só não, mano. Caramba, rapaziada. Vambora, vambora, vambora. 8x7, 8x7. Uh, véi. O cara colou, família. Colei, colei. Tô na sua cola. Tô puxando seu pé. Caramba, mano. Eu gosto quando... Tá vendo? Tem mapa que não tem jeito, mano. Tem mapa que não tem jeito. Se tivesse um run and drop ali, era seu, tá ligado? Não tinha jeito. Se não tem chatete no suquinho, você sabe que o pai é melhor, né? Depende. Depende. Depende bastante. Quando é essas corridinhas de andar reta, aí você consegue, né? Que é só apertar W, né? É, o lava-lende que eu ganhei ali não foi só apertar W, não. Eu também ganhei o lava-lende. Então, pronto. Nossa senhora! Nossa senhora! Ô, galera... O que que apareceu no seu aí, na moral? Você andou reto pra bala. Igual ridículo. Mano, no meu aqui, você não tem noção do que aconteceu. No meu... Ah lá, rapaziada. É isso que não dá, mano. Você jogou igual um bote. Tipo assim, o que aconteceu foi isso. Você jogou igual um bote. Não, você não viu o que aconteceu, mano. Depois você... Quem tá aqui na minha live viu o que aconteceu, mano. Eu não entendi. Foi nada. O que aconteceu? Tipo assim... O meu boneco simplesmente foi pro lado. Tipo, parece que alguém invisível empurrou. Não vou apertar, não, né? Não, mano. Eu juro pra você. Tipo, meio que parece que alguém me empurrou, tá ligado? Pro lado. Eu tava retinho, mano, pra passar no negócio, velho. O bote chegando primeiro que eu sei, Brenner. Mas, mano, não foi culpa minha, mano. Tô falando na moral. Toma aí, então. Tomou também, filho. Entende essa comemoração só, não? Então, peraí que você tem que tomar outra, então. Se bem que, mano, tá chegando gente pra caramba, tá? Vou ficar dando esse mole. Não que a última vez você deu esse mole nesse mapa aqui, ó. Você ficou pra trás. Você rodou igual o Blade Blades, né? Mano, juro. Você não tem noção. Ali eu tava de boa na minha. Do nada. Meu boneco foi empurrado pro lado. Empurrado pro lado. É, aquela desculpa, né, mano? Aquela desculpa de peido horreiro. De peidado. Ô, rapaziada, fala aí no chat aí, ó. Vocês não tão de prova que isso aconteceu, mano? Vocês viram, não viram? Desculpinha de peidado. Desculpinha de peidado. Tô falando na moral. Ah, mano, futebol não. Pô, pelo amor de Deus, mano. Mas é a sua chance de fazer 8x8, pô. Pô, futebol é até sacanagem, velho. Tá, já vou fazer um. Também fiz um. Pronto, um. Esse aqui já entrou. Já fiz dois. Ótimo. Que isso, mano? Para, velho. Sai, ô, boot, bote. Já fiz três. Ótimo. Ótimo. Vai, vai, time. Vai, time. Vai lá. Boa. Vamos fazer mais um lá. Não, o cara do meu time tirou a bola do gol. Inacreditável. Ridículo. Foi eu, meu filho. Foi eu. Tô aqui no gol, ó. Ah, cara do meu time. Não desmerece meu trabalho de goleiro aqui, não, meu parceiro. Foi eu mesmo que tirei. Que fiz essa tristeza aí pra você, tá ligado? Tá ligado? Ô, o gol é gol meu. Não, você defendeu, Brine. Que defesaça, cara. Que defesaça. Defendeu bonito. Inevitável. Inevitável. Nossa, cara. Meti um gol. Não é possível que essa bola não vai entrar. Não, não. Não. O pai tá aqui, meu parceiro. O pai tá aqui. Mano, você tá catando muito, cara. O pai tá aqui. O pai tá aqui. Vai, time. Olha lá. Ó o meu gol lá. Ó o meu gol lá. Ó o meu gol lá. Que isso, mano. Vocês estão fãs dele. Eu também cheguei a tempo, né, pô. Tá maluco? Você vai fazer aqui? Porque lá vai ser feito lá, ó. Que isso. Nossa, foi bom. Foi bonito. Foi bonito. Mas eu fiz lá também. Que isso, mano. Não fiz. Fez não. Bora, time. Bora, time. Agora eu colo nesse gol aqui e não saio por nada. 3, 2, 1. Não, mano. Essa partida, essa partida eu tive 100% dos méritos. 100%. Foi eu contra você. Você não ganhou no ataque. Cravei o gol. Você concorda comigo? Ah, eu não tô acreditando não, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Mano, essa aí é a carinha do Buti ganhar, tá? É, pior que é mesmo. Eu vou nem tentar fazer a bula ali. Eu vou tentar fazer a bula ali. Minha carinha é tentar fazer aquela bula ali e perder. É, mas os Buti também fazem só o feijão com arroz. Então, assim... Ela já vai perder aí. Olha. Aí, ó. Aí, se demorar demais, Buti cola. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver os Buti chegando aqui, ó. Eu vou ficar olhando pra trás aqui pra ver os Buti chegando. Ah lá, fazendo a burla ali, ó. Ah, fazendo a burla aí, ó. Por que você passa tão no cantinho? Ah, não. Aí deu mole. Aí deu mole. Ô, Brenão. Pera aí que minha mãe tá com alguma coisa aqui pra mim que eu não tô vendo. Pera aí, mamãe. Ih, rapaziada. Ah, que isso, mano. Ih! Não, merecido. Merecido. Nossa, eu voltei muito. Eu voltei muito. Não, mereceu. Essa derrota aí, mano. Nossa, eu voltei muito. Eu voltei muito. Essa aí você mereceu. Essa aí você mereceu. Não tem jeito. Inevitável. Que isso, mano. Olha pra você ver o Buti, mano. Não pula. Ah, velho. Não. O Buti te esperou, mano. Não. Boa, boa, boa. Boa. Assim que eu gosto. Ah, mano. Ô, velho. Não, sério. Ô. Não tem jeito, mano. Você é tão sortudo que mesmo jogando mal do jeito que você tá, você vai ganhar. Não, mas eu... Beleza, mano. Eu joguei mal aquela. Só que, tipo assim, eu joguei mal aquela. Mas joguei e vim pra caraca do futebol e mereci ganhar, pô. Não tem jeito. Não, velho. Eu não tô acreditando isso, não. Essa vitória eu nem conto, não, mano. Nove a... Quanto? Nove a quanto, pai? Nove a quanto? Fala pra mim que eu quero vir. Fala pra mim. Ou sete. Nove a seis, pô, pai. É, acho que tá seis. Nove a seis. Não, nove a sete, né? Não, eu colei. É verdade. Acho que você colou mesmo. Tem razão. Eu não vou querer... Eu acho. Eu acho. Eu acho. Ih, quase que eu vazia a sala. Quase. Quase que vazou. Juliane Fernandes. Obrigado pelo superchat. Cauã Fernandes também. Obrigado, cara. Depois desse, você tem que ir lá, mano. Depois desse, você vai fazer o quê? Botar a carne pra descongelar rapidão, mano. É verdade. É verdade, mano. Bota debaixo da água essa carne aí. Você não vai descongelar tempo, não, mano. Vai lá com você. Descongela. Pode descongelar. Botar na água morninha, descongela, mano. É. Tem que ser na água morninha mesmo. Bora lá. Paint Splash. O negócio é resenha, o cup, entendeu? É. Inclusive, já deixa avisado aí na portaria aí que o Brenão, rei de todos aí, tá chegando, tá? Ô, Brenão, rei de todos é vergonha. Fala que é rei de todos, mas ele é ruim. Tá 9x7, tá 9x7. Vambora, então. Vambora, então. Se tá 9x7, você se garante. Tá 9x7, pai. Tá 9x7, tá 9x7, você se garante. Se ele encoida pra mim, tá bem favorável pra mim? Nossa. Eu tô perdendo pra isso. Olha aquilo ali, mano. Dá até uma vergonhinha. Não, vem cá, vem cá. Que isso? Que isso? Você foge do meio arrasteiro assim e fica por isso mesmo? Ih, rapaz. Eu vou tentar até um transferente conseguir agora. Vou jogar você lá pra fora, lá, ó. Vem cá. Joga, 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 joga. Ah. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Ô, Brenninho, você tá tomando um pau. E eu te falo na moral, você tá tomando um pau. Canta a vitória antes da hora mesmo. Nossa, mano. Eu fico com dó desses bootzinhos jogando, cara. Tem que ter dó não, mano. Tem que ter dó de você, entendeu? Ô, é futebol aí. Ô, é futebol aí. Eu quero futebol, quero futebol, quero futebol, quero futebol. Aqui no futebol eu vi que eu tô ganhando Brenninho com uma facilidade. Hum. Superslide? É isso mesmo? É final já? Não, é semifinal. Essa é semifinal. Calma, calma. Você já tá querendo perder já? Nossa senhora. Tomei aqui que... Tomei, 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 tomei. Nossa, eu tomei, mas o negócio me jogou lá na frente, mano. É isso, mano. É isso, é isso, é isso. Inevitável. Nú, o cara colou em mim aqui, mano. Raquel, sei lá o quê. Vou até tentar fazer burla. Não, se bem que eu não vou ficar brincando muito não, rapaziada. Porque vocês estão ligados, né? Os bootzinhos não vão fazer nada além de ir reto. Então, tipo assim, se eu morrer aqui, eles não tem muito pra onde ir. Eles vão ganhar, tá ligado? Eles vão passar. Nossa, não. Aí eu mereci bater nesse negócio aqui, pelo amor de Deus. Nossa, mano. Eu nunca passo direto nesses negócios. Mas mesmo assim, ainda fui o primeiro. Eu sempre passo direto nesses negócios? Mano, eu sempre bato num negócio ou outro, tá ligado? Ah, é? Eles que gímenam. É a final do Brenão. Quem será que vai ganhar? O Renaldo ou o Brenão? O Renaldo... Galera, final. Se eu ganhar, é 10 a 0 e mil reais na minha conta. Se eu ganhar, é mil reais na minha conta. Ai, meu Deus do céu. Tomara que seja lá valente. Ou... Nossa, Block Dash. Nossa, mano. Block Dash não, rapaziada. O Renaldo tem sorte demais no Block Dash, mano. O último Block Dash eu perdi, pô. Não, mano. Você tem muita sorte no Block Dash, mano. Vou ficar aqui que você não tem que fazer nada comigo, tá ligado? Ah, ele tentando me esperar pra me usar um emojizinho, tá ligado? Ele acha que eu sou o quê? Bobo. Ah lá, ah lá, ah lá. Aqui, se esse soco pega, tu perdia, cê sabe, né? É, o problema é que a incompetência não me permitiu tomar essa não, tá ligado? Esse soquinho que cê tentou dar aí. Foi em mim de novo, cara? É, vou tentar, vou jogar pro laser, pô. Vou tentar jogar pra onde? Ih, rapaz, agora já era. Ah lá, ah lá, ah lá, ele tentando. Você tá tentando fazer sacanagem comigo, mano. Você acha que eu sou bobo? Eu tenho que tentar te eliminar de alguma forma, pô. Não, 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 não. Não, não, não. Ferrou. Aí eu me dei mal. Aí eu me dei mal. Aí eu joguei mal, mas demais. Mal demais. Ah, vou até liberar essa sala aqui agora. Agora eu desisto. Dez. É dez. Dez a sete. A sete, tá? A sete. Uai, acabou a final de não sei o que lá na live do Brenner. Deu quem na final? Não tô nem acreditando. Deu quem na final? Papai, deu papai. Naldão, não canta muita vitória antes da hora, não, Naldão. Não tem vitória antes da hora. Eu ganhei, acabou. Deixa eu te falar. 142 duas coroas, tá? Então fica tranquilo, tá? Quantas coroas você tem? E perdeu pra um cara que tem 81? É isso mesmo? Você tá com 81 já? E perdeu pra um cara que tem 81? Caramba, me, 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 assim. Achei que você tinha um pouco menos, tá ligado? É, achou errado, achou errado. Tomou um pau. Então no próximo campeonato, a gente vai ver se você é bom mesmo ou se foi só um dia ruim meu. Demorou. Tá bom? Eu tô indo aí na sua casa agora pra te dar um pau no cu. Demorou, bebê. Vou lá botar carne pra negociar. Bota a carne pra descongelar. Não sai não, galera. Vou jogar mais uma com seis antes de eu sair, hein. Eu só perdi pra você ir lá botar essa carne lá pra descongelar. Eu vou lá botar a carne, hein. Já volto. Vai lá, vai lá. Rapaziada. É isso, mano. Tô finalizando essa live aqui, por aqui, tá? Manhã tem mais live pra vocês. Live todos os dias aqui no canal. Amanhã tem vídeo pra vocês, meio-dia. E live zona de noite, tá? Então não percam. Vocês vão gostar bastante. Tô fazendo muita live pra vocês. GTRP também. Tô fazendo live demais. Fechou? É isso, mano. Vou finalizar essa live por aqui. Não deixa de deixar o like. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal também, se você não for inscrito. Tamo junto. Até a próxima live. E é nóis, mano. Falou. Deixa eu ver aqui. Vou botar a carne, hein. Já volto. Pera aí. Vai lá, vai lá. Rinaldão foi e deixou eu aqui, mano. Pera aí. Eu vou esperar um pouquinho pra live dele não ficar sem ninguém falando, tá ligado? Porque eu acho meio sacanagem, mano. Vou esperar um pouquinho. Vou ficar trocando ideia com vocês aqui, mano. É o seguinte. Rinaldão ganhou hoje. Concordo. Concordo. Ganhou hoje. Não tem problema. Assumo isso. Porém, é o seguinte. As últimas, eu saí vitorioso. Então, eu ainda tô na vantagem. Tô com folga e com vitórias na frente dele, tá ligado? Tô com vitórias, mano. Tô com vitórias. Daqui a pouco a gente faz um outro campeonato pra vocês. Se vocês deixarem muito like nesse aqui, mano. Nessa live aqui. Eu vou entender que vocês gostaram do campeonato e faço um outro pra vocês. Pode ser? Estamos combinados? É, mano. E RP? Quem quer RP? Comenta RP aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Comenta RP. Deixa eu ver quem que tá querendo um RPzão aí. Brabo. É o seguinte. Olha lá, mano. Minha avó saindo na live do Enaldo, mano. É, rapaziada. Vamos julgar o quarto do Enaldo, ó. Vocês tão vendo que tem uma cama. Tem alguém atrás daquela cortina ali, mano. Vocês tão vendo ali? Na câmera do Enaldo? Alguém atrás da cortina ali? A cabecinha saindo, ó. Olha lá. Tem alguém olhando pra gente aqui, mano. Eu tô vendo, hein? Eu tô vendo, hein? Olha lá, mano. A cadeira vermelhinha. Imagina, aparece um fantasma, mano. Um vulto passando ali atrás. Tipo assim, ninguém tá vendo, tá ligado? Mas imagina um vultozão passa por ali, mano. Você tá doido, mano. Você tá doido. Eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver, mano. Juliane Fernandes. Obrigado pelo superchat. Tamo junto demais. Olha lá, o canal da Juliane Fernandes é DrizziFFZ. Depois vocês entram lá e se inscrevam no canal dela. Dele, né? Ou dela, sei lá. Acho que é dele. Só mandou pro outro canal. Mas é isso, rapaziada. Aí, ó, pronto. Tá vendo? Eu fiquei falando só pra entreter a sua live, tá? Obrigado, Brenner. Você é um ótimo amigo, cara. Estou saindo aqui. Beijo pra vocês. Daqui a pouco eu tô aí na sua casa. Beleza, bebê. Um beijo pra você. Caraca, mas na minha live só tem gente falando no RP. Foi você que falou pra galera comentar RP na minha live? Não, eu? Longe de mim. Não. Não, foi eu não. 300 pessoas comentando RP, RP, RP na minha live? Não, foi eu não. Que isso? Eu não faço isso. RP, galera. Ô, Brenninho, você vai vir ou não vai? Tô saindo aqui agora porque eu vou arrumar pra chegar aí, tá? Daqui a pouco eu tô aí batendo na sua porra.